A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Gente, eu vou suspender, esperar as pessoas chegarem. O regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realização de audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende exatamente a audiência pública. Essa reunião tem, por finalidade, debater. Desculpe, gente, estou com o roteirinho errado. O problema dos roteiros é isso, que só descobrimos quando estamos lendo. Mas essa reunião tem a finalidade de debater os impactos da STOCAR nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Essa audiência já é um encaminhamento da visita técnica que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realizou no último dia 21 de março, onde nós, inicialmente, iríamos visitar vários locais da UFMG que terão impacto, mas, diante da magnitude, da importância estratégica do biotério, nós nos concentramos no biotério, com o compromisso de que nós iremos realizar nova visita nas demais instalações que não foram visitadas no dia 21 de março. O resultado dessa visita nós já apresentamos em reunião da comissão, que aconteceu na última quarta-feira, e já aprovamos esse relatório de visita. O relatório de visita eu deixo como sugestão a quem está nos acompanhando pelos portais da Assembleia, porque ele faz um resgate importante de como a universidade não foi escutada sobre a Estocar, no Mineirão, de como a universidade soube pela imprensa sobre a realização desse empreendimento, faz um contexto importante sobre... Também faz um resgate da luta contra o corte das árvores, e aí da audiência que realizamos na Comissão de Meio Ambiente, aqui da Assembleia Legislativa, faz um resgate da situação fundiária do Mineirão e do Mineirinho, porque tem gente que faz observações desconectadas da realidade, traz, inclusive, as informações de que os impactos de eventos que acontecem dentro do Mineirão e na esplanada são completamente diferentes. Então, eu quero sugerir muito que as pessoas que estão nos acompanhando possam ler o relatório. É um relatório técnico e importante, porque ele desfaz várias narrativas erradas que têm sido trazidas pelos responsáveis pelo empreendimento. E, ao final, nós também aprovamos as recomendações a partir do que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia verificou nesta visita técnica. As nossas recomendações são, primeiro, à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para que ela proceda à mudança de local da realização do Festival Estocar, à recomendação aos empreendedores responsáveis pela realização do festival, para que, da mesma forma, promovam a alteração no local da realização do empreendimento, à Advocacia Geral da União, para que promova as ações que forem necessárias para a proteção do biotério central da UFMG, mediante a não realização do empreendimento, onde se pretende, e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, para que ela se posicione em relação à necessidade de licenciamento ambiental e urbanístico do Festival Estocar. O festival está sendo tratado como um evento, e, como um evento, ele não precisou do licenciamento. Então, não precisou de um estudo prévio dos impactos ambientais ali naquela região. Mas ele não é um evento. A sua magnitude o coloca como um empreendimento. E, portanto, precisaria de uma avaliação e de uma discussão de licenciamento ambiental prévio. Então, nós também encaminhamos essa recomendação à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Todas as instituições citadas já receberam o relatório da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com o nosso posicionamento, com toda a avaliação técnica e com as recomendações. Para esta audiência, nós convidamos, primeiro, a UFMG, para que possa apresentar à sociedade quais são os impactos. Quais são os impactos do Festival Estocar? Por isso, então, nós fizemos um convite inicial a vários setores, departamentos da universidade, para que a universidade apresente à sociedade, que a função de uma audiência pública é a sociedade também. Não é uma atividade para só as pessoas que estão aqui, é para a sociedade. Então, nós convidamos a universidade, com vários departamentos, eu vou fazer a composição de mesa daqui a pouco. Também convidamos o prefeito municipal. Todas as atividades aqui na Assembleia, eu tenho tido cuidado de convidar a prefeitura. E eu quero lamentar a ausência da prefeitura municipal, porque isso é fugir do debate público, com o contraditório, apresentar à sociedade o seu posicionamento, porque coletiva de imprensa não é diálogo com a sociedade. A coletiva de imprensa não tem a relação democrática do contraditório. A coletiva de imprensa, você está passando informações à imprensa. E é isso. O espaço de prestar contas, de conversar com a sociedade, não é coletiva. Então, eu quero lamentar a ausência da administração municipal. Da mesma forma, nós convidamos o responsável pelo empreendimento, porque entendemos que a Estocar deve, sim, estabelecer um diálogo mínimo e respeitoso com a sociedade mineira e Belo Horizontina. E, mais uma vez, o empreendimento não apareceu, não estará conosco. Também convidamos o Ministério Público Federal e convidamos o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. E convidamos o presidente da Câmara Municipal. Então, nós convidamos o Legislativo Municipal, a Prefeitura Municipal, que é quem é responsável por tudo isso, o empreendimento, além do Ministério Público Federal e Estadual. Então, essa foi a nossa movimentação e o nosso trabalho. Nós vamos, então, agora, compor a mesa com aquelas pessoas convidadas que, gentilmente, aceitaram o convite e estão conosco para os debates desta terça-feira. Eu quero já registrar e já acompanhar a mesa conosco a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart Almeida. Bem-vinda, Sandra. Convidar para compor a mesa conosco o pró-reitor de pesquisa da UFMG, Fernando Marcos dos Seis. Bem-vindo, Fernando. Convidar a Maria Auxiliadora Drummond, coordenadora da Estação Escológica da UFMG, que aqui está representando a pró-reitora de extensão. Bem-vinda. Convidar para compor a mesa conosco a professora e coordenadora do Biotério Central da UFMG, Adriana Dias. Bem-vinda, Adriana. Convidar o professor e diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, Gustavo Cortes. Bem-vindo, Gustavo. Convidar a professora e vice-diretora da... Vice-diretora, desculpe, estou dando golpe em alguém, não é? Vice-diretora da Escola de Veterinária da UFMG, Eliana Gonçalves Mello. Bem-vinda, Eliana. Convidar o professor e diretor da Faculdade de Odontologia, João Batista Novaes Júnior. Bem-vindo. O Ivan está aqui com a gente? Cadê o Ivan? Então, convidar também o Ivan, que é professor e pró-reitor de administração da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vindo, Ivan. Convidar também a diretora do Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais, CUTEC, a Kátia Pedrosa. Cadê a Kátia? Bem-vinda, Kátia. Convidar a professora e diretora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal de Minas Gerais, a Regina Ribeiro. Bem-vinda, Regina. Convidar para compor conosco também a mesa a professora e coordenadora da Faculdade de Odontologia, Andréia Drummond. Onde é, Andréia? Bem-vinda. Convidar também o professor e diretor do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, Maicon Albuquerque. Bem-vindo, Maicon. Também o professor e diretor do Centro Esportivo Universitário, Luciano Pereira da Silva. Bem-vindo, Luciano. Convidar o diretor-presidente... Não sei se ele está aqui, não. Está conosco virtualmente também, compondo a mesa dos nossos trabalhos, o deputado federal Rogério Correia. Bem-vindo, Rogério. A gente pode bater palma para o Rogério também, está virtual. Só eu estou vendo o Rogério por enquanto, mas, daqui a pouco, quando ele falar, vocês também verão. Eu quero... Mas eu quero agradecer a presença da diretora da Faculdade de Medicina da UFMG, a Lamanda Pereira. Obrigada pela presença conosco. Podemos bater palma para a diretora da Faculdade de Medicina também. O vereador Bruno Pedralva está conosco através do Marcelo Barbosa, que é da sua assessoria parlamentar. Obrigada, Marcelo, pela presença. Também registrar a presença do presidente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras conosco, Jairo Nogueira Filho. Obrigada, Jairo, pela presença. A Denise Romano, que é a coordenadora-geral do SINDIUT, também está aqui conosco. Bem-vinda. Obrigada pela presença. A nossa diretora do Hospital Veterinário da UFMG, Cristina Mau, está aqui conosco também. Obrigada pela presença. Gente, eu estou vendo várias lideranças aqui. Eu queria pedir que vocês registrassem para eu falar o nome do movimento certinho. Estou vendo vários movimentos aqui. Estou vendo uma turma com a camisa. Você podia levantar para a gente ver se a camisa quer ser... Exatamente. Estocar no Mineirão não. Já tem a camisa organizada. Obrigada. Nós vamos registrando e vamos também chamando para as falas ao longo dos nossos trabalhos. Então, somos nós. Vocês observem, quem está acompanhando a nossa atividade pelas redes da Assembleia, que tem vários departamentos aqui. Tem a reitora e vai ter vários departamentos, que é exatamente para a gente entender os impactos da Estocar em cada um desses departamentos. E entender essas consequências não é uma consequência para dentro da universidade. O que impacta a universidade, impacta a sociedade. Não só de Belo Horizonte, não só de Minas Gerais, mas, muitas vezes, tem impactos para o país, que foi o que nós aprendemos ao fazer a visita ao biotério. Então, é uma audiência muito aguardada, muito esperada, para que a gente compreenda as consequências em cada setor da universidade. Nós construímos essa audiência com este foco. Eu conversava aqui, antes dos trabalhos serem iniciados, que essa não é a nossa única ação. Desta audiência, nós teremos um processo de nova visita à universidade, que vai identificar no local mais consequências e teremos novas ações, seja aqui na Comissão de Educação, quando for pertinente, a área da Ciência, Pesquisa e Tecnologia, ou em outras comissões, quando forem pertinentes, a outra área. Então, nós, com esse processo, estamos entregando à sociedade as informações corretas, sem patrocínio. Então, são as informações reais das consequências desse festival da Estocar. E reafirmando o pedido para que se faça a alteração do local. Então, esse é o nosso esforço com várias atividades. Eu acho que, se possível, inclusive, nós vamos fazer uma visita técnica no dia que a Estocar, caso ela aconteça no Mineirão, no dia que ela estiver lá, para que nós possamos demonstrar, no dia, o que está acontecendo. Mas eu espero que isso não seja necessário. Nós vamos iniciar os trabalhos com a palavra da nossa reitora, da Universidade Federal de Minas Gerais, para que ela abra os trabalhos e traga o debate global da universidade. E, depois, na sequência, nós vamos pelos setores aqui da universidade. Antes, Sandra, me permita só, eu quero já deixar o meu apoio. Primeiro, já aprovado aqui em comissão, requerimento de minha autoria, um apoio aos servidores técnico-administrativos das universidades federais, que estão em greve, e eu acompanho a greve. Eu fico aqui fazendo as batalhas da conjuntura estadual, mas estou acompanhando a luta. E nós já temos, inclusive, um posicionamento, requerimento de minha autoria e da deputada Lohana, de apoio à greve dos servidores técnico-administrativos. E quero também manifestar o meu apoio aos docentes que iniciaram o movimento nesta segunda-feira. Também vou apresentar para a votação da reunião ordinária exatamente o apoio também aos docentes. Então, quero cumprimentar todas as pessoas que fazem a universidade, as universidades públicas, nesse caso, porque a greve é das universidades públicas e dos institutos federais, não é isso? Então, quero manifestar o meu apoio. Eu sou muito defensora de que a classe trabalhadora, é necessário que ela se organize, que ela dispute o orçamento e que ela pressione pelas suas necessidades. Porque o poder econômico está disputando o orçamento o tempo inteiro. O sistema financeiro está disputando o orçamento o tempo inteiro. E, quando servidores fazem luta e estão disputando o orçamento através de uma carreira, eles estão disputando melhorar a nossa universidade e o nosso Instituto Federal. Porque quem faz a UFMG... Lembra? Todas as vezes que a gente celebra o que a UFMG é melhor, o que o Hospital das Clínicas... Eu celebro muito isso também, das outras universidades federais. Quem faz isso? São essas pessoas. E que, portanto, a gente precisa sempre defender pela sua valorização, porque a gente quer que os melhores e as melhores fiquem na Universidade Federal. Fiquem na Universidade Pública, fiquem nos institutos federais. Então, quero registrar o meu apoio a todo o movimento. Agora sim, então. Passo a palavra para a nossa reitora. Sandra, primeiro, agradecê-la pela presença. Agradecer pela parceria da UFMG no Fórum Técnico, que a Assembleia está realizando. Então, é o segundo dia que eu já encontro com o Fernando, que ontem passamos a tarde, construindo o Fórum Técnico, que vai elaborar uma política estadual de ciência, pesquisa e inovação no Estado. Então, agradecer essa parceria. Agradecer a parceria da Universidade na luta para que a FAPEMIG cumpra o seu papel de forma autônoma e não atrelada e subservente aos interesses do governo. Nós nos reunimos, acho que há 15 dias, exatamente com essa pauta. E agradecê-la, e assim agradecer à Universidade pela luta na defesa dos interesses da nossa Universidade. Então, te passo a palavra para as suas considerações. Muito obrigada, deputada Beatriz. Queria cumprimentar também as demais deputadas que estiveram conosco, deputada Lohane, deputada Bela Gonçalves. Para nós é uma enorme satisfação poder estar aqui. A gente agradece a escuta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. No momento que a gente tem mencionado a falta de diálogo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a gente poder estar aqui, sendo recebida por essa que é a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, e também temos estado em contato com a Câmara dos Vereadores, estive com o presidente recentemente. Então, é essa receptividade ao FMG para ter uma escuta qualificada que faltou desde o início desse processo. É isso que eu tenho a dizer. Eu vou tentar ficar entre os 10 minutos, mas eu vou fazer uma fala mais histórica sobre esse contexto. Primeiramente, eu queria dar uma excelente notícia que a gente tem que já começar com ela, que é o FMG, a melhor universidade federal do país. E, ao mencionar isso, eu queria prestar uma homenagem, como a Beatriz fez também, para todos os nossos servidores, todos os nossos docentes, que estão aí com uma pauta muito justa, como a deputada Beatriz mencionou, e cumprimentar aqui vários diretores e diretoras que estão presentes. Agradeço todo o apoio pela relevância do tema. Agradeço também aos moradores da região, que têm sido muito importantes nesse diálogo, que têm trabalhado conosco. Já recebemos cinco abaixo-assinados de associações diversas da região, justamente pedindo o nosso apoio, que são contra também a realização desse evento naquela região. Queria cumprimentar também os movimentos sociais que têm estado conosco e cobrado, de fato, uma postura que é essencial nesse momento. Então, esse é um momento muito importante para nós. E eu tenho dito que, para nós, semana passada foi a confirmação, por três anos consecutivos, nós fomos considerados a melhor federal do país. Isso é uma avaliação do MEC, por meio do INEP, que é uma avaliação muito séria. Isso nos enche de orgulho, sem dúvida alguma. No entanto, nós carregamos uma tristeza imensa. Eu tenho falado em termos de tristeza, que é o fato de nós sermos essa instituição a melhor federal reconhecida no país, fora do país, e na nossa própria cidade. Nós não recebemos o respeito que é devido ao FMG, que já foi dado no passado. Eu vou mostrar justamente isso. Queria destacar também, eu tenho dito e repito, não somos contra a realização do evento Estocar. O que estamos dizendo é, lá, naquele espaço, que é no entorno da UFMG, não é um lugar para se realizar um evento desta natureza, como já foi dito historicamente. Essa é uma posição histórica do Estado e do município. E nos assusta muito a maneira como esse processo todo foi conduzido, sem ao menos ouvir a principal interessada, que é a universidade. Por que eu digo a principal interessada? Porque o Mineirão, como vocês sabem, ele é um espaço que foi historicamente da UFMG, cedido para o Estado. Ali deveria ter sido o estádio universitário. E o que aconteceu? Nós negociamos, no passado, com o Estado, que construiu o Mineirão, e nós cedemos o espaço, entendendo sempre que aquele deveria ser um espaço compartilhado. Por que é um espaço compartilhado? Dá uma olhada nessa foto. O que está de verde é a UFMG. Veja bem, o Mineirão, por isso que nós dizemos que não a estocar na UFMG. A UFMG está em volta de todo o Mineirão, todo aquele espaço, porque aquele espaço era historicamente da UFMG. Nesse sentido, nós deveríamos ter sido os primeiros a serem consultados, até mesmo para contribuir, encontrar um outro espaço que fosse adequado. Se a cidade, assim, entender que ela tem uma tradição para poder ter um autódromo em algum lugar da cidade, então, que se pensasse num lugar que fosse adequado, e não num lugar que é um espaço de ensino, pesquisa e extensão, e também onde há um hospital veterinário, e também um lugar residencial. A Pampulha é uma área residencial. E tudo isso deveria ter sido respeitado pelo poder público e deveria ter tido um diálogo que nós não encontramos em momento algum. veio muito tarde, depois de tudo, estar sendo, do acordo já ter sido assinado. Então, por isso que nós falamos que a UFMG não foi apenas atropelada, mas ela foi desrespeitada. Isso nunca aconteceu na história da nossa universidade. Por isso que eu digo que é com muita tristeza que nós, apesar de estarmos felizes de ser melhor federal, mas muito tristes de não sermos reconhecidas pela cidade na qual nós habitamos majoritariamente. Nós temos outros campos, mas aqui é o nosso maior contingente. E nós sempre, eu digo, nós vivemos na cidade, mas nós vivemos também pela cidade. Tudo o que nós fazemos aqui, como universidade, nós fazemos pela cidade, pela qual nós temos tanto respeito. Então, aqui, só para mostrar para vocês, aqui nós temos não apenas o entorno todo da UFMG, mas nós temos quatro entradas importantíssimas, e aqui nós temos pessoas que vão falar mais especificamente sobre isso. Nós temos um estacionamento que foi criado, que é o estacionamento que atende o Instituto de Ciências Biológicas, o professor Ricardo, o diretor, está aqui. A única entrada que nós temos é por lá. Nós estamos tendo que construir uma outra opção de entrada por dentro da UFMG, que impacta também o trânsito interno da universidade. Temos a única entrada do hospital veterinário, está ali. É a única entrada. É um hospital. O hospital atende animais de pequeno porte e animais de grande porte também. A professora Cristina, diretora do hospital veterinário, está aqui. e depois pode, juntamente com a diretora da escola veterinária, a qual está ligado o hospital, poderá dar mais detalhes desse impacto. Então, é a única entrada que nós temos para levar animais de grande porte. Não há outra entrada disponível. Temos mais embaixo o Centro Esportivo Universitário. O diretor está aqui e vai mostrar. É um centro que atende não apenas a comunidade interna, mas também a comunidade externa. Visitas de escolas públicas. Nós temos toda uma atividade que é voltada para a comunidade externa. E qualquer pessoa que faz algum curso da UFMG, seja de graduação, pós-graduação, especialização ou extensão, tem direito a frequentar o nosso Centro Esportivo. Então, lá está justamente na entrada. E mais embaixo, para a nossa grande surpresa, onde vai haver também o retorno, pelo que nós vimos, pelos desenhos disponíveis na mídia, nós temos um Centro de Treinamento Esportivo, que é uma referência, foi criado para ser um Centro Esportivo, uma referência nacional e internacional, e que hoje recebe atletas olímpicos e paralímpicos também, que não tem outra forma de chegar na região, a não ser dar uma volta complexa para poder entrar. Então, são entradas que serão bloqueadas ou que serão interditadas. Já estamos vivendo esse transtorno. Então, só para ter uma ideia de que, de fato, esse evento vai ocorrer, não é apenas no entorno do Mineirão, é no entorno da Universidade Federal de Minas Gerais. E vocês podem ver também nessa foto, a universidade que nós cultuamos tanto, é uma área de preservação ambiental. Nós temos uma estação ecológica dentro da universidade, nós temos várias espécies de animais, de aves também, dentro da nossa universidade. E aqui eu queria chamar a atenção, esse documento não vai dar para vocês lerem, mas só para vocês terem ideia, eu vou ler para vocês, uma recomendação de 1972, do reitor Marcelo Coelho, quando da celebração do convênio entre o Estado de Minas Gerais para a construção do Palácio Esportes de Minas Gerais. É como ele seria chamado à época, em 1972. Muitos de vocês não tinham nem nascido nessa época. Então, olha o que ele diz, eu vou ler o que ele diz. A área, eu cito, a área que foi reservada para receber essa construção, que seria o Palácio dos Esportes, mais tarde, o Mineirão, como nós conhecemos, a área que foi reservada para receber a construção é toda arborizada, devendo, portanto, ser recomendado o maior cuidado para que as árvores ali existentes sejam preservadas, utilizando-se a área essencialmente necessária. Então, se nós olharmos fotos do passado e do presente, nós já vemos que isso não aconteceu, não aconteceu na última reforma, e hoje também essa situação nos preocupa enormemente. E aqui nós temos um outro documento, também não é possível ler, mas depois vocês podem ter acesso ao documento. É um documento de 1988, do diretor-geral da DENG, como era chamada à época, que era a associação que cuidava do Mineirão, ligada ao Estado, na época, do governador, aqui no caso, Nilton Cardoso. Ele recebeu várias cartas, na época, estava pensando em ter algumas corridas de kart, uma corrida que realmente tem impacto, mas que nem se compara ao barulho causado pela Stock Car. Na verdade, então, vários diretores, o diretor do Instituto de Ciências Biológicas e o diretor da Escola de Veterinária, à época, enviaram diretamente, por meio do reitor, cartas à DENG, ao governador, manifestando a insatisfação com este evento, da mesma forma como eu fiz no presente. É triste ver que a história dá voltas. Mas, nesse caso, em 1988, foi plenamente acolhida, imediatamente, a carta da UFMG. Então, vejam o que diz esse ofício de 88. Determinamos sejam transferidas para outro local as corridas de kart. A diretoria da DENG tranquiliza os professores dessa universidade no que tange à construção de um autódromo. Eis que o local escolhido é totalmente... Eles que dizem isso, não somos nós. Eis que o local escolhido é totalmente inviável e fora de propósito, por várias razões, inclusive de segurança. Fim de citação. Então, esse é um dado importantíssimo. Em 88, a mesma situação, nós encontramos a mesma situação, e a resposta do Estado, à época, o governador Newton Cardoso, foi totalmente favorável à universidade, a partir desse diálogo. Quando nós ficamos sabendo, eu fiz o mesmo movimento diante da Prefeitura de Belo Horizonte. sem resposta, sem resposta aos meus ofícios até hoje. Então, nós esperávamos, sem dúvida alguma, um diálogo e um respeito maior com a universidade, tendo em vista esse histórico que nós estamos relatando. Eu queria também mencionar um outro documento histórico. Esse documento é de 2012. É um relatório da comissão designada para estudos dos impactos com a reforma do Mineirão que estava sendo realizado para a época da Copa. Então, o resultado dessa comissão de representantes da universidade, são todas pessoas envolvidas nessa área, e ele diz, as atividades internas do estádio não representam o incremento nos impactos no cotidiano da UFMG. Entretanto, as atividades na esplanada são fortemente deletérias à UFMG, sendo mesmo consideradas incompatíveis com as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade, tendo em vista os níveis de ruído potencialmente gerados. Fim de citação. Esse é um documento da universidade que foi entregue à prefeitura à época, em 2012. Se vão dez anos, mas isso já havia sido mostrado. Então, eu queria só mostrar também o que nós chamamos de esplanada. Nós temos a esplanada sul e a esplanada norte. Quando nós falamos da esplanada, nós nos referimos à esplanada sul, que é justamente onde vai acontecer, por onde passará essa corrida de estocar. Então, veja bem, essa é justamente a sul, que é a de baixo, é justamente onde está a entrada do hospital veterinário, onde está o estacionamento, onde está a região do biotério, o biotério central e os biotérios que nós temos na faculdade de farmácia e no ICB. Então, essas são áreas que nós precisamos estar atentos. Então, esse documento diz respeito a essa área. Os impactos do minerão, o consumo, de fato, acontece, mas não há nada comparável com qualquer coisa que aconteça aqui na parte sul dessa região, que é onde irá acontecer a estocar. Eu queria mencionar, deputada Beatriz Al, que a senhora mencionou, a senhora falou em narrativas erradas. É curioso, como nós temos tido acesso de coisas que nos chegam e nos relatam, como que a UFMG, que ela é denunciante, eu mencionei, deixei isso muito claro para o Ministério Público de Minas Gerais, que queria fazer uma conciliação, eu falei, como eu posso fazer uma conciliação se eu sou denunciante? E, como denunciante, nós somos também vítimas desse processo todo que está acontecendo. E é interessante, como nós vemos, mais uma vez, o que ocorre tanto na seara da área de direito, que nós recriminamos tanto, que a vítima virá palco para ser atacada. É isso que tem acontecido. A universidade, como as mulheres, que muitas vezes denunciam abusos ou situações, e as vítimas se transformam em pessoas acusadas, a mesma coisa está acontecendo com a UFMG. A UFMG é vítima e denunciante. E o que está acontecendo é que estão construindo narrativas inverídicas, mentirosas, muitas vezes, sobre a postura da universidade, sobre a postura da UFMG, tentando trazer para a seara questões que não dizem respeito a este assunto específico, inclusive dizendo que há calouradas na UFMG. As universidades, no caso, a UFMG proibiu, desde o ano passado, as festas. Tinha uma resolução de festa que era muito rigorosa. E todas as festas que são realizadas sem autorização, elas são, inclusive, investigadas, incluindo um evento que aconteceu, não é, professor Ricardo, professora Lamanda, com alguns estudantes de medicina, que fizeram um evento com o apoio, com o patrocínio de empresas. Nós estamos, inclusive, abrindo um PAD, que é um processo disciplinar, para ver os alunos que fizeram esse evento, e também as empresas. Que empresas foram essas que patrocinaram esse evento, que foi realizado sem autorização da instituição, e que causou tanto dano para a instituição. Então, isso está sendo feito também. É importante a gente dizer, porque têm sido dito coisas para criar situações como se a UFMG fosse, de fato, estivesse sendo criminosa em alguma ação, sendo que nós somos vítimas e denunciantes neste caso. É importante lembrar isso. E que essas estratégias estão sendo usadas para desqualificar a melhor universidade federal do país, e a reitora que não fala por ela. A reitora fala por autorização do Conselho Universitário. Aqui temos vários diretores que estavam presentes no Conselho Universitário, que determinou que a reitora assumisse a defesa da instituição e dessa pauta, que não é minha, não é só dos diretores, mas é da universidade inteira, que é contrária, como eu mencionei, desde o primeiro dia que eu me encontrei com os organizadores, é contra a realização deste evento. A poluição sonora pode chegar a níveis insustentáveis, nós temos dito isso a respeito disso, em uma área que é a área hospitalar. A área hospitalar tem regras próprias. Uma área hospitalar não pode ter mais do que 50 decibéis, de acordo com a resolução, inclusive, municipal. Então, isso é importante dizer. Eu não sei se as pessoas sabiam que tem um hospital ali, que tem biotérios ali, que também tem a mesma fragilidade, em termos de acessibilidade auditiva dos animais. O hospital veterinário não é uma clínica. Eu fui obrigada a ouvir isso, inclusive, em uma entrevista que me fizeram, de forma chacota, fazendo a chacota com a UFMG. É uma clínica, é um pet shop. Não, não é. É um hospital. Aqui está o registro dele como um hospital universitário de alta complexidade, que acolhe vários tipos de animais e que atenta, que justamente tem essa responsabilidade, com a responsabilidade social também com a nossa comunidade. E aqui nós temos um documento, para provar o que eu estou dizendo e tenho dito, é um documento da CEUA, que é o nosso Comitê de Ética Animal, e do Conceia, que é do Conselho Nacional. Então, o Conselho Nacional e a CEUA são muito claros nas responsabilidades da universidade. O que nós temos que fazer? Nós temos definitivamente que tomar ações, no sentido de que esse evento vai causar danos tanto para os animais que estão no hospital veterinário quanto para os biotérios. É minha responsabilidade. Nessa carta, a Conselho, que é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, determina a CEUA, que é da UFMG, a Comissão de Ética da UFMG, que tome as medidas cabíveis para resolver as questões que podem acontecer por causa do estocar, e providência, insta a universidade a tomar as medidas cabíveis, inclusive as medidas judiciais no que diz respeito a esse impacto na vida animal. Então, não é somente a reitora que está dizendo, mas é o Conselho Universitário que determinou, e também o Ministério de Ciência e Tecnologia, por meio do Comitê de Ética e Pesquisa Científica. Eu estou andando para trás? Outra coisa que é muito importante dizer. Tem se falado muito na barreira acústica, até agora nós não recebemos nenhuma proposta concreta, sobre essa barreira acústica. Agora, algo também que já foi determinado e que já foi mencionado pela Comissão de Obras do Conselho Universitário, é que uma barreira permanente não é interesse da universidade, não atende de forma técnica, conceitual, eticamente, aos interesses da universidade e da sociedade. O passo que as universidades têm dado ao longo desses anos é de interação cada vez mais contínua com a sociedade, com os movimentos sociais, com os moradores, isso é muito importante. Então, nós não queremos ser separados por uma barreira. Então, a barreira permanente não é de interesse, isso já foi, inclusive, analisado e discutido em reunião com os diretores. E o bloqueio já começou, vocês podem ver os impactos. Nós já temos impactos, inclusive, nós estamos agora negociando com a Prefeitura, porque a própria obra vai causar impacto no hospital veterinário e em várias outras regiões. Os benefícios econômicos, não vou falar sobre isso, de fato, não é essa dúvida que há, mas não são aqueles que têm sido mencionados. Estudos do IPAD mostram que esses efeitos econômicos, eles existem, mas não são da monta do que se tem dito. De qualquer forma, a nossa postura é a mesma. Não somos contra o evento. Se ele é importante para a cidade, é importante que ele seja também avaliado qual é o melhor lugar para ser realizado. Ali, no espaço da UFMG, uma zona residencial, uma zona hospitalar, não é um lugar para se realizar um evento desta natureza. Essa é a nossa posição. E eu queria fazer um questionamento aqui. A nossa cidade deve ser vendida? É esse que é o espírito que nós queremos como cidade de Belo Horizonte? Nós que temos sido dito, nós vamos vender Belo Horizonte. Claro que nós queremos um turismo, mas nós queremos um turismo que seja sustentável e que seja responsável também. Nós não queremos algo que seja predatório. Nós não queremos vender a cidade dessa forma. A universidade, a UFMG, como parte interessada nessa cidade que nós vivemos e na qual nós vivemos, nós não acreditamos que ela deveria ser vendida. Ela deve se tornar, sim, um espaço que as pessoas queiram visitar, porque é uma cidade respeitosa das pessoas, com as pessoas, com os animais, com as vidas, e também um lugar sustentável. E aqui, uma informação sobre o nosso site. Nós criamos um site em defesa da UFMG, que preserva a sua cidade. Tem um artigo meu, do professor Campomori, que é diretor da Escola de Arquitetura, justamente falando da importância da interação da universidade com a cidade, que nós não queremos ser uma universidade com muros. E esse é o site da UFMG. Nós convidamos todo mundo a visitar os próximos passos da UFMG. Nós estamos trabalhando, o Ministério, como eu disse, através do Ministério Público Federal, para que nós possamos, de fato, apresentar uma ação, tendo em vista que nós já oficializamos a prefeitura mais de uma vez, nós não recebemos nenhuma resposta aos nossos questionamentos e nenhuma proposta concreta a respeito do que está sendo propondo. Pensando em um evento que está previsto para acontecer em agosto, isso, a nosso ver, é simplesmente inadmissível. Nós temos que, de fato, acionar os órgãos responsáveis para que nos ajudem nessa defesa. E nós temos tido uma escuta bastante respeitosa por parte do Ministério Público, assim como de vários parlamentares e várias pessoas dos nossos movimentos sociais, moradores da região, como eu mencionei. Então, muito obrigada. Desculpe, deputada, se eu me delonguei, mas eu queria fazer esse histórico que nos dá base para pensar justamente nesse papel tão importante que a universidade tem para a sua cidade e para o entorno também. Muito obrigada. Obrigada, reitora. Quero as pessoas que estão nos acompanhando. Toda a apresentação da reitora ficará disponível no portal da Assembleia para que todos possam consultar. Obrigada. Quero agradecer à reitora, informar a quem está acompanhando a audiência que a apresentação da reitora fica disponível no portal da Assembleia para todas as pessoas terem acesso. e acho que a apresentação da reitora que foi completa em todos os seus aspectos é fundamental para que a gente possa compreender e não reproduzir narrativas erradas, para não dizer mentirosas, sobre a estocar no Mineirão e na região da UFMG. Então, muito obrigada, reitora. Eu queria passar a palavra ao deputado federal, Rogério Correia, que está lá, direto de Brasília, para nos fazer uma saudação e as suas considerações. Deputado Rogério Correia, obrigado pela presença e te passo a palavra para as suas considerações. Deputada Beatriz Serqueira, eu queria, em primeiro lugar, agradecê-la por me dar a oportunidade de falar agora. Eu vou entrar já já para o Congresso Nacional e parabenizá-la, viu, mais uma vez por essa audiência pública tão importante. Eu vou ser bem rápido nas palavras, escutei toda a fala da nossa reitora Sandra. Quero parabenizar a Sandra pelas palavras e também pela luta que faz para garantir na Universidade Federal o funcionamento pleno diante de tanta confusão e desordem que acontece com esse estoque cá no interior da própria UFMG. podemos dizer assim, porque o barulho e todo o constrangimento estará presente em toda a universidade. Parabenizar mais uma vez a universidade pela terceira vez consecutiva ser considerada a melhor universidade federal do país. Deputada Beatriz, eu estive com você também, junto com a reitora, deputada Bela, quando vocês fizeram uma visita técnica no UFMG, e eu tive uma agenda com a reitora. E naquela ocasião eu fiquei com a incumbência de ver o que era possível de ser feito na Advocacia Geral da União. Então eu quero passar esse relato para a Sandra e também para todos que nos escutam agora e para toda a comunidade da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estive pessoalmente, Sandra, com o ministro da Advocacia Geral da União, doutor Jorge Messias. E entreguei a ele um ofício com toda a argumentação que a Universidade Federal tem contrariamente à realização do Stock Car. E pedi à Advocacia Geral da União que pudesse ver as medidas a serem tomadas em defesa da UFMG. Por ser a Universidade Federal um órgão, portanto, federal, cabe também à Advocacia Geral da União cuidar da UFMG. Nesse sentido, o doutor Jorge Messias já fez esse encaminhamento e está em contato também com a Procuradoria da UFMG para ver uma ação que a AGU, Advocacia Geral da União, possa fazer em conjunto com vocês. Então eu estou repassando, Sandra, no seu zap, o que foi o ofício e para que a gente possa fazer o acompanhamento das duas procuradorias da AGU e da UFMG para ver o que pode ser feito ainda de concreto em relação a essa denúncia que a UFMG faz da Stock Car. Então, e mais prestando contas daquilo que fiquei junto na reunião que tivemos, fiquei responsável de encaminhar junto ao governo federal e acho que a Advocacia Geral da União, pelo que eu conversei com o doutor Jorge Messias, vai fazer algum tipo de ação combinada com a UFMG. Bem, segundo ponto que eu queria dizer é que eu fico impressionado de ver como que a Prefeitura não consulta as cidades. A Universidade Federal, eu já disse isso, teria que ter direito de veto a esse empreendimento, porque vai afetar, a Sandra colocou muito bem aí, pesquisa, além de trânsito na Universidade Federal, funcionamento da Universidade Federal, isso vai trazer transtornos enormes, não apenas nos dias, mas durante todo o período do Stock Car e mesmo posteriormente podendo afetar de forma decisiva as atividades da UFMG, especialmente em pesquisa, sem falar também nos portes de árvores. Então, a Prefeitura não escuta, eu tenho andado pela cidade, tenho visto isso, é um descaso muito grande, é uma falta de escuta muito grande e isso faz com que a Prefeitura erre muito. Aliás, a Prefeitura tem dois pesos e duas medidas, né? Ela acabou agora de suspender a questão da ciclovia, o prefeito anunciou, que estava na Avenida Afonso Pena. Disse que estava ouvindo as reclamações. Olha, se ele ouve as reclamações dos que estão contra a ciclovia, por que ele não ouve as reclamações de quem está contra o Stock Car lá na UFMG, em especial na Universidade Federal de Minas Gerais. É uma incoerência e mostra que a Prefeitura tem ouvidos para alguns, mas para a grande maioria da cidade ela simplesmente não ouve. Eu estou, inclusive, deputado Beatriz, apresentando hoje uma representação contra a Prefeitura de Belo Horizonte e exigindo que ela nos dê, no prazo de 15 dias, um planejamento sobre a limpeza da cidade, especialmente por causa das questões da dengue. O que nós estamos vendo é que a Prefeitura faz um corte de árvores muito grande na cidade, mas não tem o cuidado com a limpeza da cidade, e isso tem trazido e afetado o nosso município com uma dengue, que é o segundo município que tem mais casos em todo o país. e, ao mesmo tempo, não existe um planejamento de plantio de árvores e há um corte exagerado de árvores, como é no caso da Stock Car, mas em outros locais também na cidade. Para você ter uma ideia, nós temos uma avaliação da existência em Belo Horizonte de apenas 500 mil árvores e precisamos de ter, segundo a Organização Mundial de Saúde, pelo menos uma árvore por habitante, o que daria aí uma necessidade de termos em torno de 2 milhões e 300 mil árvores plantadas. E não há nenhum programa para uma plantação real que possa fazer a nossa cidade ser ainda algo próximo ao que já foi, que é a cidade de Jardim. Nós precisaríamos de estar plantando pelo menos 1 milhão e 800 mil árvores para se ter uma ideia, e isso não é feito. Então, eu queria aqui dizer que estou entrando com essa representação hoje sobre este caso e que, no caso da Stock Car, nós vamos insistir para que ainda possam haver algum tipo de ação que evite essa tragédia dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, parabéns, Beatriz, por perseverar nesta luta, porque ela é uma luta justa e ela tem um respaldo da população muito grande. Parabéns também à reitora Sandra. Estamos juntos. E eu passo, posteriormente, as informações das medidas tomadas pela Advocacia Geral do Unido. muito obrigada e boa reunião a todos e todas. Muito obrigada, deputado Rogério Correia, obrigada pela presença, obrigada pelo trabalho, e bom trabalho aí em Brasília. Eu quero registrar que está conosco a deputada, membro efetivo dessa comissão e vice-presidenta da Comissão de Cultura e também vice-líder da bancada feminina, a deputada Lohana, que já está aqui conosco. e também a gente pode bater palma para a Lohana, se a gente quiser, claro. E a deputada Bela Gonçalves, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos, também está aqui conosco. Eu e a deputada Bela fizemos a visita lá no Biotério e saímos de lá muito, muito, muito comprometidas, muito mais comprometidas. Na medida em que a gente conhece a realidade, a gente se compromete mais. Por isso é a importância dessa audiência, para a gente conhecer. A gente tem que conhecer o que está acontecendo, os impactos. Então, quero fazer o registro das duas colegas parlamentares aqui com a gente. Registrar também que o SISIPSENG, que é o Sindicato dos Servidores do IPSENG, está aqui conosco também. Obrigada pela presença. A gente vai se juntando e se articulando nas lutas que importam à classe trabalhadora, porque essa é uma luta que importa à classe trabalhadora, sem sombra de dúvidas. Convidar, então, a gente para trazer sua contribuição ao debate, o professor e diretor do Centro Esportivo Universitário da UFMG, Luciano Pereira da Silva. Luciano, obrigado pela presença. A palavra é sua. Por favor, está à vontade. Deputada Beatriz Serqueira, presidente da comissão, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Queria cumprimentar também a nossa reitora, a professora Sandra, pela qual eu cumprimento todos os presentes, presenciais e virtuais. Queria dizer de início que, antes de ser diretor do Centro Esportivo Universitário, eu sou professor e pesquisador de políticas públicas de esporte lazer e fui também técnico de basquete, atuei com esporte de alto rendimento. E eu digo isso para argumentar que eu entendo perfeitamente a importância do esporte espetáculo, a importância daquelas práticas esportivas, daquelas ações públicas mais envoltas ao mercado e que trazem benefícios significativos para a sociedade. Circulação de dinheiro, negócios são feitos, os ídolos esportivos possuem destaque, isso é muito importante. Mas essa minha trajetória me permite dizer também que essas ações só são importantes, só são válidas, só se justificam quando uma série de outros direitos não são violados, não são violentados. e, pelo que nós já conversamos em outros momentos, pelo que a sociedade se viu organizada, pelo que a UFMG tem tentando externar, nos parece absolutamente claro que esse é o caso desse evento. Uma série de outros direitos, eles estão em risco, em virtude da realização desse evento. E é claro que eu queria falar um pouquinho sobre o direito ao esporte e ao lazer, que são questões mais relacionadas à minha trajetória e também à unidade que hoje eu ajudo a administrar, que é o Centro Esportivo Universitário. Então, lembro de início que esporte e lazer são direitos fundamentais, não é perfumaria, não é aquilo que a gente tem, mas, se não tiver, não faz tanta diferença. O acesso ao esporte e ao lazer ou não acesso faz muita diferença na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais vulnerabilizadas. E, desde 1988, eles são direitos fundamentais por um reflexo de demandas da população e, quando se torna uma lei, mais pessoas reivindicam o esporte e o lazer, inclusive, obviamente, a comunidade universitária. A realização da Stock Car no entorno do Mineirão inviabiliza a nossa existência, a existência do Centro Esportivo Universitário. No nosso caso, não é possível dar voltas. A entrada ao céu é impossibilitada. E nós sequer sabemos o real impacto disso, porque, em nenhum momento, nós recebemos qualquer tipo de informação sobre qual período, quais dias esse entorno do Mineirão e, consequentemente, o acesso ao céu vai ser impossibilitado. As notícias mais recentes que nós temos, mas que não são oficiais, é que isso seria cerca de 19 dias seguidos na época do evento. É isso sem contar troca de asfalto e mais uma série de outras intervenções. Isso significa um impacto muito significativo. Como eu disse, é a nossa não existência. Então, nós temos, por exemplo, diariamente 80 trabalhadores de projetos de extensão ou terceirizados, servidores que não exercerão o trabalho. Eles ficaram em casa, farão outra coisa, porque eles não conseguirão acessar a unidade. Mas, mais grave que isso, o céu recebe diariamente uma média de 300 pessoas, 300 entradas na sua unidade. Pessoas que vão desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão, ou pessoas que procuram vivência de lazer. Uma conta grosseira, destacando mais uma vez que eu estou levando em consideração só esses 19 dias, isso significa que cerca de 6 mil entradas para essas diversas vivências não vão acontecer no centro esportivo. Isso é muito significativo. Isso é muito significativo porque significa o desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa, extensão, ou a vivência de esporte e lazer que, como direitos constitucionais, tem impacto significativo na qualidade de vida das pessoas. Destaco, por último, para encerrar esse argumento, a minha fala, que Belo Horizonte, apesar de ser uma cidade muito hospitaleira, é uma cidade muito carente de equipamentos de esporte e lazer, principalmente de equipamentos públicos. Belo Horizonte, por exemplo, não tem uma piscina pública. E o céu acaba sendo a referência de um número significativo de pessoas que procuram vivências de esporte e lazer em locais, em equipamentos que não estão controlados, que não estão nas mãos da iniciativa privada e, consequentemente, são de difícil acesso em virtude da relação econômica que eles exercem. Então, encerro minha contribuição agradecendo mais uma vez o convite e ressaltando a importância da sociedade civil de uma maneira geral se mobilizar para resistir a esse evento que tantos problemas já trouxeram e vão trazer para um número muito grande de pessoas. Muito obrigado. Luciano, nós que agradecemos sua presença e participação. Lembrando, gente, que nós convidamos a Prefeitura Municipal para estar presente, assim como também nós convidamos o empreendimento a estocar para participar dessa audiência pública. mas eu quero registrar a presença de quem está aqui conosco, então. A Adriane, do movimento Estocar no Mineirão Não. Cadê a Adriane? O Felipe Gomes, também, Estocar no Mineirão Não. Cadê o Felipe? O Felipe é de várias lutas, não é? Várias lutas. Bora Plantar. Cadê a turma do Bora Plantar que está aqui? A Kellyane, da Associação Procivitas. Cadê a Kellyane? Muito obrigada. O Antônio e a Armênia do Pomar BH. A turma do Tire o Pé da Minha Serra. Coletivo Lambuzadas está aqui com a gente. O Coletivo Alvorada através do Pedro Martins está com a gente. E o Sindicato dos Correios, o Cleiton, também está aqui com a gente. Vamos ouvir agora o diretor do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, o Maicon Buquerque. Bem-vindo. Bom dia a todos e todas, especialmente a deputada Beatriz, que agradeço o espaço. a professora Sandra e, nesse momento, cumprimento todos os outros aqui presentes. Assim como o professor Luciano comentou, o Centro de Treinamento Esportivo tem uma única entrada. E o que mais chama a atenção a todos nós é que não recebemos, a qualquer momento, nenhuma notificação oficial de quais seriam os impactos ou quais seriam os problemas de acesso a esses locais. então, talvez o ponto mais obscuro em todos os processos para nós é esse fato de não termos essa informação de qual seria. Ou seja, o que nós vamos falar aqui são informações que recebemos de outros locais e, nesse caso, assumindo que, por 19 dias, o Centro de Treinamento Esportivo não vai ter o seu acesso disponível a todas as pessoas que lá utilizam esse espaço. é importante considerar que o Centro de Treinamento Esportivo recebe ensino, ou seja, os alunos da Escola de Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, alunos de Medicina, alunos de Nutrição, alunos de vários cursos da UFMG utilizam esse espaço como espaços de ensino, como espaço de pesquisa e como espaço de extensão. Então, assumindo já esse limitador dentro do tripé da universidade. ou seja, vamos ter que reorganizar toda a estrutura de ensino, pesquisa e extensão por 19 dias sem qualquer planejamento ou prévio porque não fomos comunicados em relação a isso. Pior do que isso, do ensino, pesquisa e extensão, e eu considero pior não no sentido de ter aqui, de ser melhor ou pior, no sentido de ser, fazer um juízo de valor, mas um caso extremamente importante é que o CTE atende hoje cerca de 600 atletas semanalmente dentro do nosso centro. Desde crianças que têm o seu acesso ao CTE e talvez o único acesso de esporte disponível para elas, disponível sem qualquer custo, até atletas que estão buscando a sua medalha olímpica, na verdade, olímpica e paralímpica. 19 dias no planejamento de um atleta olímpico não se recupera. Esses atletas não terão outro lugar para treinar se eles não tiverem acesso ao CTE. 19 dias representam o fim de uma história, ou seja, um atleta que corre 100 metros, ele vai trabalhar a vida inteira para correr 10 segundos, ou seja, são os 10 segundos mais importantes na vida dele, ou seja, ele treina uma vida inteira por 10 segundos, e esses são os nossos atletas. Eles treinam a vida inteira por aquele momento, ou seja, 19 dias não são só 19 dias para um atleta olímpico. Então, eu gostaria de deixar aqui claro que nós temos dentro do centro ações da universidade, mas também temos um apoio importante à comunidade, ou seja, quem são esses nossos atletas? São os atletas de Belo Horizonte, são os atletas da região metropolitana, são os atletas de Minas Gerais e são os atletas do Brasil, ou seja, o fato de a gente não receber qualquer comunicado para qualquer planejamento, para qualquer ação, é extremamente sério e é extremamente importante deixar claro que a gente não recebeu nenhum comunicado e que, se isso acontecer, vai ser muito deletério para todos nós no centro de treinamento esportivo. fora que a gente tem que pensar o seguinte, que por também atender os atletas paralímpicos, nós precisamos que esse acesso seja disponível para eles, porque eles já têm essa dificuldade para poder acessar os espaços e esse caso teria uma dificuldade ainda maior para esses nossos atletas. Inclusive, só para considerar, hoje nós temos já classificados três atletas paralímpicos atendidos por nós nos próximos Jogos Paralímpicos que vai acontecer em Paris. Então, é importante destacar isso e essa é a minha fala principal, que não é só o ensino, pesquisa e extensão, que também, só isso já seria suficiente para poder mostrar essa importância, mas eu gostaria de destacar o nosso acesso aos atletas que não têm outro local. Exemplo, o professor Luciano falou, qual pista de atletismo nós temos na região metropolitana de Belo Horizonte para esses atletas treinarem? E aí, não é só a pista de atletismo, mas uma pista de atletismo de qualidade, com condições internacionais, de certificações internacionais, porque esses atletas precisam de locais adequados, não é qualquer local. Se fosse qualquer local, nós já teríamos problema, mas como se necessita um local especial, o CTL passa a ser de extrema importância. Obrigado a todos e a todas. Nós que agradecemos. Eu quero lembrar que os responsáveis pelo empreendimento da Estocar foram convidados para participarem dessa audiência. Não mandou nem justificativa. Nossa, não mandou nem uma linhazinha de e-mail dizendo não participarei, não mandou nem justificativa, mas foi convidado para participar aqui conosco da audiência pública. nós vamos ouvir agora, vamos seguir e vamos chamar o Gustavo, Gustavo Cortes, que é o professor e diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da nossa UFMG. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer à deputada Beatriz por essa reflexão, por esse encontro, por essa audiência. Também agradecer o apoio à luta dos servidores, docentes, técnicos administrativos em ensino superior, que no momento se encontram em greve. Cumprimentar a nossa reitora e, em nome dela, também a todos os nossos colegas aqui presentes. A nossa presença de muitos diretores aqui dá a dimensão da importância dessa audiência e da nossa preocupação com a realização da Stock Car, da forma como vem sendo conduzida. Eu, como professor de Educação Física, amante dos esportes e também fã da Stock Car, assisto pela televisão, eu sinto uma pena enorme que o evento de tamanha grandiosidade tenha sido tratado dessa forma obscura, sem reconhecer a população local. Também moro na região da Pampulha e faço coro aqui a todos os moradores, às comunidades que estão aqui representadas. Eu gostaria também de salientar a importância da UFMG como uma das instituições de ensino superior, hoje, a melhor do Brasil e que tem sido verdadeiramente não sendo consultada, mas falando em nome da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, da qual o professor Maicon faz parte e da qual o Centro de Treinamento Esportivo é um órgão complementar e fazendo coro também ao professor Luciano Pereira, diretor do Centro Esportivo Universitário, de toda aquela região envolvida com esses direitos fundamentais que são o lazer e o esporte para a população brasileira. Eu queria comentar e refletir com todos os colegas aqui da importância desse momento. A Stock Car, neste primeiro ano de realização, a gente entende que provavelmente isso vai reverberar em outras ações. Vai vir a Fórmula 2, vai vir o truck, vai vir outras ações se a gente, como lembramos de um passado, abrir a porteira e a gente não fizer esse movimento, provavelmente seremos atropelados, como a professora Sandra bem lembrou, por outras ações naquele local, já que todas as formas de modificação do espaço estão sendo feitas justamente pensando nessa continuidade, não apenas da Stock Car. Então, aqui nós estamos também discutindo questões futuras e eventos futuros, e a professora Sandra muito bem lembrou, já foram barrados no passado. Se a gente não tomar essa decisão, agora vamos enfrentar outros problemas futuros. eu moro na região da Populha e a gente sabe que os moradores ali da poluição sonora que tem a realização de eventos desse impacto, a Stock Car, com certeza, vai trazer muito, muitos problemas na nossa região. Eu queria fazer coro agora especificamente às ações que são desenvolvidas no Centro de Treinamento Esportivo. O professor Michael muito bem lembrou, é um centro de excelência em Minas Gerais, recebe os melhores atletas atualmente que têm possibilidade de chegar a índices olímpicos, são em torno, o professor Michael lembrou, 600 atletas, 100 atletas paralímpicos, sendo que três deles já estão com índice alcançado para os Jogos Olímpicos de Paris e paralímpicos. Então, a interdição da entrada naquele local, se vocês, eu convido a professora deputada e as demais deputadas para fazer uma visita, o Centro de Treinamento Esportivo de Minas Gerais, da UFMG, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, é um dos lugares mais fantásticos em termos de centro de treinamento no Brasil, reconhecidamente uma das melhores piscinas olímpicas de treinamento e reconhecidamente uma das melhores pistas de atletismo no Brasil. Então, é muito importante ressaltar que um local desde excelência que fez a Universidade Federal de Minas Gerais ficar entre as 50 melhores nos últimos rankings internacionais na área de esporte e lazer está, sim, sendo comprometido e atropelado as suas atividades por esse período que será de ensaios, de repetições, de ações voltadas para estoque caro. Então, fica aqui a nossa indignação da forma como isso vem tratado também dentro da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional que fica ali do lado. não fomos em momento algum consultados, assim como a Universidade, e essa forma obscura realmente nos entristece de um evento de tamanha grandiosidade que poderia, com certeza, ser realizado em outro local, em Belo Horizonte. Acho que é uma alegria, todos nós entendemos da importância deste evento vir para cá, mas não naquele local. E a gente precisa fazer qualquer ação para que isso possa reverberar e não dar continuidade a ele. Eu estou falando isso porque sei que existem outros projetos que vão envolver realização de outros eventos naquele local. Então, este é o momento de a gente fazer coro junto aos moradores, junto à comunidade universitária, junto aos deputados aqui presentes para impedir esse atropelamento. Muito obrigado, deputada. Nós que te agradecemos pela presença e participação conosco. Vamos ouvir a Regina, que é professora e diretora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia a todas, todos. Agradeço também a oportunidade que nos está sendo dada aqui pela deputada e também cumprimento a partir da professora Sandra, cumprimento a todos os presentes. Eu sou diretora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG, que é um órgão assessor da reitoria que cuida das questões relacionadas à acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. E sou também professora da Escola de Educação Física e Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E aí eu vou me orientar aqui por um textinho que eu trouxe. A nossa preocupação em relação ao estoque CAR e aos impactos dizem respeito diretamente às questões às pessoas com deficiência, tanto estudantes quanto servidores da UFMG. Hoje a gente tem em torno de mil pessoas cadastradas no nosso NAI com deficiência, a maior parte estudantes e a maior parte estudantes com deficiência física e com deficiência visual e com autismo. Todos que seriam, serão muito afetados por esse empreendimento. as pessoas com mobilidade reduzida, nas quais se incluem as pessoas cegas, com baixa visão e com deficiência física, elas seriam afetadas pela questão das obras mesmo, das obras, da sinalização, da retirada da acessibilidade no espaço urbano, que já é tão precária, a falta de sinalização. Ali, ela pode trazer consequências como acidentes, acidentes complicados, complexos, queda, uma pessoa cega transitando em uma área que não tem sinalização adequada, ela vai sofrer um acidente, ela pode sofrer quedas que podem trazer consequências físicas graves. a gente já observa isso com relatos dessas pessoas pela cidade. As pessoas autistas, elas trazem características muito próprias, por exemplo, com relação à rigidez cognitiva, que dificulta a sua adaptação às situações novas, que traz uma necessidade de rotinas bem estabelecidas, porque isso ajuda na regulação emocional dessas pessoas. E, além disso, elas também, muitas vezes, trazem sensibilidade sensorial aumentada ou diminuída em relação ao som, em relação a luzes, em relação à alimentação. No nosso caso aqui, em relação ao som, essas pessoas seriam muito afetadas pelo barulho. Para as pessoas que não têm deficiência, isso já traria uma dificuldade grande de concentração, de assistir às aulas para as pessoas com autismo, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas pessoas, elas não conseguiriam acompanhar as aulas. nenhum dos outros estudantes, eu imagino, que conseguiriam nesses momentos, mas essas pessoas, em especial, não conseguiriam. E aí, então, o que aconteceria com essas pessoas, com o desempenho acadêmico dessas pessoas? Esse tipo de empreendimento, ele está, na verdade, afetando o direito à educação de todas as pessoas, de todos os estudantes que frequentam a universidade de graduação, de pós, do ensino básico. Então, isso é uma... Estaria afetando o direito dessas pessoas. Só para ter uma noção, eu trouxe alguns números de alunos e servidores com deficiência na universidade que seriam diretamente afetados por frequentarem a região ali mais próxima do Mineirão. Então, que frequentam tanto a escola de educação física, fisioterapia ocupacional, a odontologia, a veterinária, o ICB, o biotério e o CAD1, que é o centro de atividades didáticas, onde as pessoas, os alunos da área de saúde, frequentam. Então, eles também vão ser afetados, por exemplo, alunos da faculdade de medicina, que fazem aula no ciclo básico ali, no CAD1, e onde a gente tem, por exemplo, o maior número de alunos com autismo na universidade. Então, a gente tem hoje ali, que seriam afetados com deficiência física, 151 alunos e 15 servidores, deficiência visual, 75 alunos e 8 servidores, com autismo, 78 alunos e 1 servidor, e transtorno de déficit de detenção, que a gente tem registrado, 21 alunos. Isso daria um total de 325 alunos e 24 servidores, o que representaria em torno de 30% das pessoas com deficiência que estão cadastradas no NAI atualmente. Então, é isso. Só complementando, mais uma informação que o professor Michael trouxe com relação aos alunos, aos atletas paralímpicos que recebem Bolsa Atleta. Muitos desses atletas, eles têm na Bolsa Atleta a condição de sobrevivência da própria família, de toda a família. e, se eles não têm desempenho, eles perdem a Bolsa. Mas essa informação que eu queria trazer, essa licença, o professor Michael, é isso que eu queria compartilhar com todos. Obrigada, professora. Escutando a professora, eu já vou propor um encaminhamento, que a gente encaminhe essas notas tagli-gráficas dessa audiência, bem como o relatório da visita técnica à promotoria do Ministério Público, que é especializada na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Muita gente tem a responsabilidade sobre as consequências da estoca. Nós vamos fazer esse encaminhamento e também nós vamos fazer o encaminhamento via comissão, e eu farei diretamente via meu gabinete, encaminhar o relatório e essa audiência para todos os patrocinadores da estoca, para eles compreenderem a dimensão dos impactos daquilo que eles estão patrocinando. Depois, ninguém vai poder dizer que não sabia. Então, nós vamos encaminhar os patrocinadores. Nós não vamos votar hoje, porque a gente está concentrado na audiência, mas, se possível, a gente já vota esses requerimentos na reunião ordinária de amanhã, fazendo esses encaminhamentos. Está bem? Nós vamos dar continuidade, então, à escuta. Eu quero lembrar que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia convidou o empreendimento a estar presente. Os responsáveis pelo Festival Estocar, eles foram convidados para participar dessa audiência e não apareceram e nem justificaram a ausência. Da mesma forma, a Prefeitura Municipal foi convidada para participar dessa audiência pública. Nós vamos dar sequência. Acho que a gente pode ir para a odontologia agora. o João Batista, que é o professor e diretor da Faculdade de Odontologia, para trazer as consequências da Estocar para a odontologia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Quero agradecer à deputada Beatriz Serqueira por dar essa oportunidade de apresentar também a Faculdade de Odontologia. Odontologia. Cumprimento a reitora, a professora Sandra Regina e aos demais membros dessa mesa e a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Primeiramente, é importante dizer que nesse núcleo de unidades que serão afetadas tem também a Faculdade de Odontologia. A odontologia não está na borda diretamente do evento, mas ela está mais interna na faculdade, mas ela está totalmente, ela é totalmente impactada por quaisquer alteração que tenha no trânsito local do evento. Então, esse é o nosso maior medo. E por que eu digo isso? Porque para apresentar a Faculdade de Odontologia, que é um centro que tem um grande envolvimento com a própria Prefeitura de Belo Horizonte, a Faculdade de Odontologia faz parte do atendimento dos pacientes da cidade de Belo Horizonte, via SUS, atendemos diversas especialidades, temos números enormes para apresentar, eu vou até me ater aos mais importantes, nós temos diversas especialidades, diversas pós-graduação, curso de extensão, nós atendemos desde crianças até idosos, desde atendimentos básicos até atendimentos de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, pacientes autistas, pacientes especiais, pacientes com perda de substância de cabeça e pescoço, que seria prótese bucomaxilo, fazemos cirurgias especializadas, atendemos pacientes com diagnóstico de câncer, a nossa gama de atendimento, temos diversas, temos uma relação profunda com a faculdade de medicina, atendendo pacientes que necessitam de transplante, pode precisar de uma avaliação odontológica, então, para demonstrar o nosso cuidado com esses pacientes, eu, como diretor da faculdade de odontologia, e aqui à minha direita, a professora Andréia Maria Araújo Drummond, que é a responsável pelo recebimento desse paciente, distribuição, todo o convênio do SUS com a prefeitura, toda a parte de documentação desses pacientes, nós estamos aqui exatamente devido à importância que nós damos a isso. Então, para muito além de pesquisa, ensino, extensão, que é o que nós fazemos na faculdade de odontologia, nós temos um especial olhar para os nossos pacientes. Então, eu, como diretor, eu estou falando como diretor e como paciente, como mãe, como pai, como companheiro de todos os nossos pacientes, que não estão aqui para falar por eles mesmos. Então, eu vou tomar a liberdade para dizer, dar voz a esses pacientes. Os nossos pacientes são da prefeitura municipal de Belo Horizonte, são do estado de Minas e até mesmo do Brasil. Nós temos pacientes de todos os estados que são canalizados em serviços especializados, que são da faculdade de odontologia, por exemplo, a patologia, a prótese bucomaxilofacial e o tantos mais. E como especificar qual deles será afetado durante o evento? Não dá para saber exatamente ainda. Nós não temos essa dimensão. Então, por exemplo, nós temos um serviço de atendimento de urgência na faculdade de odontologia, que atende pacientes com necessidade de urgência. Qual paciente vai ser afetado no dia? Qual dia? Qual hora? nós temos pacientes que necessitam de diagnóstico de câncer da área de bucomaxilo. Ele pode vir do norte de Minas num determinado dia e não conseguir chegar à faculdade de odontologia no dia que ele veio. Qual vai ser o impacto disso na vida desse paciente? Nós não sabemos. A prefeitura agendou o carro para ele ou até mesmo uma ambulância. Ele viajou quatro horas para chegar e nós já tivemos. durante um dia uma paralisação de trânsito na região da Pampulha que impactou professores, alunos, pacientes, até mesmo a reitora foi impactada num único dia. Então, nós não temos essa dimensão. Então, dar voz ao que vai acontecer na faculdade de odontologia é muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar números genéricos. genéricos. Nós temos oito clínicas com 24 consultórios, no total de 255 cadeiras. Nós podemos atender ao mesmo tempo 255 pacientes. Se nós atendemos dois pacientes pela manhã, dois pacientes pela tarde, nós atendemos mil pacientes por dia. Nós fazemos mil atendimentos. Se nós vamos paralisar as atividades ou ter influência durante 19 dias, nós não sabemos o número exato de pacientes que serão afetados. E o que significa isso? Significa que o professor está lá, a esterilização foi feita, o aluno está lá para atender, tem os exames, nós fazemos exames radiográficos, tomográficos, tudo isso dentro da faculdade de odontologia. Estaremos todos lá preparados para receber o paciente. Se o paciente não chega, não tem atendimento, não tem aula, o aluno não aprende, o professor não ensina e por aí vai. Então, falando de uma forma de impacto na faculdade de odontologia, essa seria uma questão da mais delicada possível. Ou seja, nós não sabemos quais desses pacientes serão impactados. Os que vêm do centro que vão para lá ou os que vêm da zona norte que vão ter que chegar na faculdade. Nós não sabemos nem o dia nem a hora de quem vai ser impactado. nós temos em torno de 500 pacientes por dia atendidos pós-pandemia, podendo chegar a mil, como eu disse. Então, seriam 2.500 pacientes atendidos durante uma única semana. Toda essa gama de atendimentos, esse convênio que nós temos com a Prefeitura de Belo Horizonte, todas essas especialidades poderão ser afetadas. e isso nos deixa muito preocupados e, por isso, nós estamos aqui hoje, tanto eu quanto a professora Andréia, para, junto com a reitora e os demais diretores, demonstrar de uma maneira bem superficial o que pode acontecer. Nós não sabemos ainda exatamente o que vai ser. E ficamos muito preocupados. Somos pelo esporte, somos pelo... pensamos na STOCAR, mas não é o local adequado. Da faculdade de odontologia, o impacto será enorme. Não sabemos exatamente quem vai ser o impactado. Pode ser um paciente que precisa de um diagnóstico de cancha de pescoço que veio do norte de Minas. Então, é muito preocupante isso. Consideramos que a área não é a mais adequada e precisaríamos urgentemente de um plano para dizer como vai funcionar o trânsito na região durante todo o processo da STOCAR. Até agora, nós não sabemos nada sobre isso. Seria, no mínimo, o mínimo que nós deveríamos ter na região. Muito além de som, de outras coisas, o impacto no trânsito para a faculdade de odontologia precisaria ser muito bem determinado, até porque nós poderíamos dar avisos aos nossos pacientes, nós poderíamos falar não venham. Tudo isso nós precisamos ter em mão. E nós estamos aguardando isso o mais breve possível. Não sei se da prefeitura ou se da empresa organizadora. Agradeço o espaço. Gostaria de expor mais a faculdade de odontologia, mostrar os pacientes, demonstrar o que nós fazemos lá de impacto na saúde, pacientes vulneráveis que nos procuram, autistas, pacientes trans. É muito delicado essa questão para a faculdade de odontologia. Mas eu agradeço à deputada Beatriz Serqueira e considero que isso já dá para demonstrar o impacto na nossa faculdade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. e essa é uma pergunta que nós não vamos conseguir a resposta aqui, porque a Estocar foi convidada para participar dessa audiência, não apareceu. A prefeitura de Belo Horizonte foi convidada para participar dessa audiência. Então, nós não sabemos o mínimo, o básico. Como vai ficar o trânsito? Como vai ficar a região durante a Estocar? Mas eu... Talvez, nos próximos dias, alguém convoque alguma coletiva de imprensa para tentar construir de novo falsas narrativas. Não precisa fazer coletiva de imprensa. Primeiro, porque a imprensa acompanha todo o trabalho da Assembleia. Era só ter vindo, sentado aqui, como convidado à audiência, e trazido posicionamento, e trazido os estudos que subsidiaram a escolha da região da UFMG, do Mineirão, para fazer a Estocar, respondesse às perguntas da sociedade mineira e Belo Horizonte a respeito dos impactos da Estocar. Mas, convidados, o empreendedor da Estocar e a Prefeitura de Belo Horizonte não compareceram. Nós temos aqui também a professora e coordenadora da Faculdade de Ontologia, a Andréia, também para... A Andréia está me contando aqui que a odontologia está contemplada sobre os impactos. Então, antes de a gente passar a próxima área, eu vou passar as considerações da deputada Bela Gonçalves. Bom dia, companheiras e companheiros. Bom dia. Cumprimentar aqui a mesa na figura da deputada Bia Serqueira, que tem tocado junto conosco também essa pauta importante de luta. Cumprimentar também toda a UFMG no nome da nossa reitora. É muito bom ter uma reitora mulher da Universidade Federal de Minas Gerais e cumprimentar todos os movimentos sociais no nome do Antônio Pomar, que já plantou muito mais árvores do que a Prefeitura de Belo Horizonte, sem dúvidas. Bom, gente, essa audiência é muito significativa do que está acontecendo em Belo Horizonte, Beatriz. Nós temos hoje a universidade, a cidade e a gestão da Prefeitura de Belo Horizonte, construindo um distanciamento progressivo do diálogo com a Universidade Federal de Minas Gerais e agora assumindo uma posição inclusive de enfrentamento e desconstrução da UFMG na pessoa da sua reitora, que é extremamente negativa para a cidade. Quando a gente fala da realização da Stock Car, nós sabemos que a população se indignou com o corte de árvores, com o prejuízo à fauna, com os problemas de mobilidade urbana que vão ser gerados. Mas, visitando a UFMG e conversando com a UFMG, eu não tenho dúvidas de que o maior afetado e o maior impacto negativo da Stock Car é para a Universidade Federal e, consequentemente, para a economia de Belo Horizonte, que também é construída pela UFMG. eu falo isso porque eles tentaram construir uma caricatura do que era o enfrentamento à Stock Car, como se a defesa da UFMG e a discussão sobre a necessidade de mudança do local do evento fosse um debate de abraçadores de árvore, como eles costumam dizer, ou de pessoas que defendem os bichinhos. Eles gostam de tentar reduzir as nossas pautas, as nossas lutas, e isso dói muito. Mas a verdade é que a gente precisa fazer um debate, inclusive econômico, sobre o Stock Car. Porque, ao contrário da ideia de que é um evento que vai trazer um grande volume de recursos para Belo Horizonte, a gente está falando de um empreendimento econômico não licenciado, que não teve os estudos de impacto ambiental e de vizinhança, coisa que nós temos martelado nas nossas representações ao Ministério Público e aos demais órgãos. É um empreendimento, não é um evento, e, sendo um empreendimento, ele causa prejuízos enormes para a cidade de Belo Horizonte no que se refere ao direito dos estudantes, mas também da comunidade, da nossa cidade, que é atendida pela UFMG, pela odontologia, pelo hospital veterinário, toda a pesquisa que é desenvolvida a partir do biotério, toda essa contribuição que a UFMG dá para a economia, para a solução dos problemas centrais da nossa cidade está sendo negligenciado. E o pior prejuízo nesse processo todo é o rompimento desse canal de diálogo. A gente vê que as principais cidades que estão preocupadas em trabalhar uma vocação econômica de futuro constroem parcerias de longo prazo com as universidades. Vou dar o exemplo de Medellín, uma cidade que estava tomada pela violência urbana, pelo desemprego, pela extrema pobreza. Ela desenvolveu uma parceria profunda entre Estado e universidade para fomentar a ciência, a tecnologia, para resolver os problemas centrais da cidade, do trânsito, da gestão das árvores, das águas, da garantia do acesso à saúde na cidade e transformou a cidade em um polo atrativo de uma indústria de ciência e tecnologia. Isso é o futuro da nossa cidade, esse é o futuro de Belo Horizonte, a construção de uma parceria sólida entre a comunidade, o Estado e a universidade para conseguir gerar e potencializar o que o FMG já faz. É uma universidade de excelência no atendimento nas ciências médicas, como foi reconhecido. É a principal universidade federal do Brasil hoje. E isso parece não ter o reconhecimento da Prefeitura de Belo Horizonte, o que é absolutamente lamentável. Eu espero que a gente tenha logo uma judicialização da Stock Car, que está sendo realizada sem licenciamento ambiental, sem estudo de impacto de vizinhança, sem diálogo com a universidade. Isso é absurdo. Então, uma judicialização desse processo o quanto antes, porque as outras vias que a gente podia acessar e que nós buscamos acessar, que foi o diálogo, a conversa, elas parecem estar obstruídas por uma lógica econômica de ganho de curto prazo. Talvez pela presença de financiadores da campanha dos políticos que hoje estão à frente da gestão municipal, o que é absolutamente lamentável. Então, vamos juntos em defesa da UFMG. Parabéns a todo mundo pela luta e pela resistência. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Eu quero registrar a presença também conosco, participando aqui da audiência da diretora da Faculdade de Farmácia da UFMG, a Leiliane Coelho André. Cadê a Leiliane? Obrigada pela presença. Registrar a presença do doutorado em Ecologia da UFMG do Movimento Estócar no Mineirão Não, o Marcelo Guilherme. Cadê o Marcelo? O mandato do vereador doutor Célio Frois, através da assessora Kérsia Maria Pontes. Cadê a Kérsia? Obrigada pela presença. o membro do Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais, Sebastião Fortunato de Faria, presente conosco. E farmacêutico. Muito bem. quero também registrar a presença do diretor de Relações Institucionais e Sociais do Centro Acadêmico de Ciências do Estado e representante do Movimento Estudantil do UFMG, Irã Reis Domingues. Cadê o Irã? Obrigada. O Irã também foi outro. Chegou, eu cheguei e ele já estava aqui, pronto para a audiência. E o diretor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, o Ricardo Gonçalves. Cadê o Ricardo? Obrigada pela presença. Nós vamos ouvir agora a Adriana Dias. A Adriana é professora e coordenadora do Biotério Central, que foi onde a nossa visita acabou se concentrando no último dia 21 de março, sem prejuízo das visitas que serão realizadas para identificarmos no local os prejuízos para cada área da UFMG, mas, no dia 21 de março, pela importância estratégica, nós concentramos a nossa visita técnica lá. E é exatamente o relatório técnico que foi aprovado na última quarta-feira aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Lembrando, gente, que nós encaminharemos esse relatório técnico e o conteúdo dessa audiência a todos os patrocinadores da Estocar, para que eles tenham ciência das consequências do que eles estão patrocinando. Nós estamos falando de muitos prejuízos e que são irremediáveis. Nós não temos reparação depois. Então, Adriana, muito obrigada pela presença. Eu passo a palavra para as suas considerações. Eu que agradeço muito a oportunidade da UFMG ser ouvida. agradeço também a visita da deputada Beatriz Serqueira e da Bela Gonçalves. Eu acho que a Beatriz falou uma coisa importante. Às vezes, é fácil a gente julgar algo que a gente não conhece. E, quando vocês foram lá e viram a nossa realidade, testemunharam, assim, o nosso drama, vamos dizer assim. Eu saúdo a todos. Saúdo também nossa reitora, o pró-reitor de pesquisa, o professor Fernando, o diretor do ICB, é a unidade na qual atuo como professora. E, em nome deles, todos os nossos colegas e outros diretores que estão aqui. O Biotério Central, ele é uma plataforma que dá suporte às pesquisas que são realizadas na UFMG, principalmente na área da saúde, e que buscam desenvolver procedimentos para diagnóstico, para prognóstico, fármacos, vacinas. Esses tipos de pesquisa, elas precisam passar, em uma das fases da pesquisa, em testes usando roedores, que são os animais mais empregados na pesquisa do mundo. Então, essa instalação animal é onde esses animais são criados com todos os cuidados éticos, zelando pelo bem-estar deles, de forma que eles recebam todos os suprimentos, todas as acomodações, todos os cuidados que garantam esse bem-estar. Nós seguimos todas as normas e legislações nacionais e internacionais. Nós temos aqui também a coordenadora do Comitê de Ética em Uso de Animais da UFMG. Todos esses procedimentos são aprovados pelo Comitê de Ética. E esses animais são extremamente sensíveis a variações no ambiente, tanto de temperatura, quanto de vibração, de luminosidade e de ruídos. Então, qualquer alteração desses parâmetros ocasiona morte dos animais, altera os parâmetros reprodutivos deles, alteram os parâmetros fisiológicos. Então, eles passam a ser animais que não podem ser utilizados nas pesquisas. Invalidam também todos os ensaios, as pesquisas que são realizadas na UFMG sobre comportamento, porque eles são afetados diretamente. Então, nos preocupa muito a realização de um tipo de evento desse nas imediações de uma instalação do tipo do biotério central. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque não é uma coisa que afeta só no momento da realização da corrida. Isso afeta todas as pesquisas anteriores, porque a qualidade, o tipo de animal que a gente utiliza, ele deve permanecer o mesmo. A gente usa animais que são padronizados. Então, quando eu mudo esses animais, altero todas as condições deles, eu perco o parâmetro de comparação com o que eu fiz anteriormente. E eu vou alterar também dali para frente. Então, como a deputada Bela disse, o impacto econômico disso é muito grande. O impacto sobre a pesquisa nacional é muito grande. Sobre a soberania do país de realizar as pesquisas na área da saúde e de gerar o que a gente viu agora muito próximo de nós, a pandemia, como a UFMG foi muito atuante, como foi essencial a atuação da universidade, tanto no diagnóstico, não assistencialismo, e nas pesquisas que estão agora sendo coroadas e trazendo para o Brasil uma vacina 100% nacional. Então, nós não podemos menosprezar. A UFMG é um patrimônio da cidade, ela é nossa, e ela se faz sentir dentro da cidade. Ela é um motivo de orgulho para nós. Como disse nossa reitora, a gente não pode ter nossa cidade vendida e, junto com ela, a UFMG é ignorada. Nós não fomos comunicados, não somos contra a Stock Car, nem a realização de esportes, mas o local é extremamente inapropriado para tal. E ser desconsiderada a UFMG, não ser ouvida, a nossa reitora falou muito bem sobre tudo que a UFMG representa, é muito grave isso que está acontecendo. Eu tenho muito orgulho da UFMG, eu sou egressa da UFMG, estudei nessa universidade, reconheço como pesquisadora e hoje tenho muito orgulho de fazer parte como docente, e a importância que ela tem para o nosso país. O Beotério, especificamente, nós atendemos não só as pesquisas da UFMG, nós atendemos mais de 200 pesquisadores que utilizam esses animais, esses pesquisadores também vêm de outras instituições do Estado e do país. Nossa Excelência é reconhecida. E a excelência da UFMG, que agora vocês viram na apresentação da reitora, ela é também devida às pesquisas de alta qualidade e de excelência que são realizadas na instituição. Então, atingir o Beotério Central compromete muito essas pesquisas. Os animais não têm voz, e nós estamos aqui para falar também por eles. O Beotério, especificamente, que eu coordeno é de roedores, mas a gente tem outros Beotérios na UFMG e outros animais que são cuidados nas outras instalações da UFMG. Temos também os animais comunitários, temos os animais da estação ecológica, e todos eles estão sem voz, sendo-se respeitados, quem fala por eles, que somos nós, os tutores, não estamos sendo ouvidos. Então, isso é muito, muito, muito grave. Eu queria, novamente, agradecer essa oportunidade de estar aqui falando. Estou à disposição para tirar dúvidas sobre o que é o Beotério, o que ele representa, a importância dele na UFMG. Agradeço muito a nossa reitora pela fala dela que nos representa e na importância, e os outros diretores que mostraram que não é só um impacto momentâneo e como que a UFMG é grande para Belo Horizonte e para o Estado e para o nosso país. Nós precisamos defender isso, gente. Não podemos deixar que isso, que ela seja ignorada, que nós não sejamos ouvidas. Nós estamos aqui sem as pessoas que podiam estar aqui para colocar os pontos de vista e fazer os contrapontos. E, para quem acha que nós devemos colocar um tampão nos animais, não é possível. Não é possível colocar fones de ouvido nos animais nem nos pesquisadores, porque o problema é muito, muito maior. Obrigada. Nós que te agradecemos. Quero lembrar que, na visita técnica realizada e no relatório aprovado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nós escrevemos algumas das áreas de pesquisas que utilizam animais criados no Beotério. Então, para que as pessoas que estão acompanhando na audiência compreendam, a realização da Estocar do ladinho do Beotério por cinco anos, e aí, se a turma gostar, quem sabe até o prejuízo vai ser por mais anos. Aquilo que outras cidades se recusaram a se submeter, Belo Horizonte está se submetendo, lamentavelmente. Então, nós teremos impactos irremediáveis, por exemplo, em áreas de pesquisa, como produção de vacinas contra a COVID, dengue, leishmaniose, doença de chagas e malária. Mas a gente vai ver uma corrida de carro. Não é isso? Diagnóstico e tratamento de tuberculose, doença de Alzheimer, outras doenças degenerativas, hipertensão, diabetes, dependência química, epilepsia, câncer, ranceníase. Então, comprometimento de pesquisas que avancem em estudos e vacinas, em diagnósticos cada vez mais precoces, em relação a várias doenças, fica comprometido por muito tempo. Estudos de microbiota, pesquisas odontológicas, pesquisas em educação física e terapia ocupacional e estudos comportamentais. Isso tudo está no nosso relatório. Vamos agora ouvir. E, por isso, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia fez a recomendação da mudança do local pelos prejuízos irreparáveis que a Estocar trará em todas as áreas de pesquisa. Nós vamos agora, vamos para a veterinária? Vamos ouvir a professora e vice-diretora da Escola de Veterinária, a Eliane Gonçalves, agradecendo pela presença aqui conosco. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, porque é uma oportunidade que a gente está tendo de sermos ouvidos. Então, essa é uma oportunidade muito importante para nós da Escola de Veterinária. Agradecer e cumprimentar a professora Sandra. Ela tem sido o nosso apoio, que tem nos dado o maior suporte ali na Escola de Veterinária. e, em nome da professora Sandra, eu cumprimento todos da mesa e a todos vocês. Bom, primeiro, deputada Beatriz, é muito difícil falar em cinco minutos todos os impactos aqui, mas eu vou tentar. Eu fiz aqui porque a gente sempre está falando sobre o que vai acontecer, sobre o barulho, e eu fiz uma listinha aqui porque eu acho que as pessoas elas não compreendem bem quando a gente fala do impacto, do barulho nos animais, mas eles acham que tem maior possibilidade de entendimento quando a gente fala de números. Então, a professora Sandra foi muito feliz na colocação dela, então, falta pouco para a gente falar. E, dizendo um pouco sobre o barulho, qual vai ser o nosso impacto na Escola de Veterinária? Nós temos animais que são residentes, são os nossos animais ali do dia a dia, da Escola de Veterinária, e nós temos os animais internados. Então, nós temos cães, gatos, cavalos, ruminantes, e esses animais, e animais silvestres. Esses animais, eles vão ser impactados, sim. A professora Sandra já falou a questão do barulho, que tem uma legislação, então, os animais, eles realmente são sensíveis, e nós vamos ter um impacto de esses animais poderem ter um estresse violento, e esses animais, eles podem vir a ter um trauma, fraturas, e a gente falar de fraturas em pequenos animais, é mais simples que a gente pode fazer cirurgia, mas em grandes animais, na maioria das vezes, o que a gente vai ter que fazer? Eutanásia. isso é muito complicado. Então, só para falar do barulho, que vai ser muito intenso, e esses animais podem ter convulsões, a gente já teve um debate muito grande sobre fogos e artifício, e agora a gente está aqui debatendo o barulho de uma corrida de carro, que é um barulho muito mais intenso. Então, a Stock Car, para nós, surgiu assim, foi uma, vamos dizer, um evento, um evento não, que não é um evento, a gente já está falando, é o empreendedorismo, que nos pegou de surpresa. Então, nossos animais ali internados, como que nós, no hospital veterinário, e nós estamos falando aqui do hospital maior, hospital das universidades, das instituições federais de ensino superior. Nós não estamos falando de uma clínica veterinária, como foi dito, quando foi mandado um documento para a gente, dizendo que eles iam fazer uma visita à clínica veterinária da UFMG. Então, por que é um hospital veterinário? Porque lá, a gente tem atendimento clínico de pequenos e grandes animais e de animais silvestres, então, equinos, ruminantes, animais silvestres. Nós temos atendimento de especialidades, como ortopedia, traumatologia, oftalmologia, oncologia, neurologia, odontologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, dentre outras. Nós temos um pronto atendimento e emergência com unidade de tratamento intensivo, um atendimento cirúrgico e internação de pequenos animais, animais silvestres e de grande porte. Nós temos um diagnóstico por imagem, nós temos a endoscopia, laparoscopia e artroscopia. Nós temos um banco de sangue, exames de laboratoriais, tem toda essa capacidade de atendimento do nosso paciente e temos a internação de nossos pacientes 24 horas. Então, nós somos um hospital veterinário. Além disso, além desse hospital veterinário com toda essa complexidade, nós temos os projetos de pesquisa. Então, nós realizamos pesquisa. Nós temos projetos de pesquisa financiados com órgãos de financiamento, com FAPMIG, CAPS, CNPq. E temos contratos com empresas privadas também. E tudo isso nós temos que cumprir. Além disso, nós temos esses animais sob a tutela, sob a tutela de coordenadores, que são projetos aprovados pela Comissão de Ética em Uso e Animal. E nós temos que cumprir o que está na determinação do CIOA. Temos projetos institucionais, como, por exemplo, no hospital veterinário, nós temos o projeto Extra Muro. Temos projetos com emendas parlamentares em execução. Nós estamos desenvolvendo vacinas. E temos os laboratórios. Então, aqui, nós vamos trazer os números. laboratórios de terapêutica, para vocês terem uma ideia, nós temos 1.230 hoje, zebrafishes. Então, aqueles peixinhos. Nós temos 1.500 embriões semanais. Então, há a produção de peixes, inclusive, para várias universidades que são distribuídos em várias universidades de Minas. Nós temos um laboratório de qualidade de leite. Porque a medicina veterinária não é só a parte de mexer com cão, com gato, com os equinos ou com bovinos. Medicina veterinária é também saúde pública. Nós também fazemos, controlamos a qualidade do leite para fazer, inclusive, os queijos, requeijão. Nós temos um laboratório que recebe amostras de 300 laticínios e 1.400 fazendas de Minas Gerais e de todo o Brasil. E não foi fácil nós termos esse laboratório lá na escola de veterinária. Esse laboratório teve que entrar numa concorrência no Ministério da Agricultura, onde o laboratório conseguiu fazer parte do Programa Oficial de Controle de Qualidade do Leite. do Ministério da Agricultura. E se nós fecharmos as portas, nós podemos perder esse controle aqui de todas essas amostras que a gente recebe. Além disso, nós temos o laboratório de aquacultura, o LACWA. Nós temos um curso, Medicina Veterinária e Aquacultura. Nesse curso, nós temos lá atualmente 27.269 organismos aquáticos dentre peixes, camarões e rãs. Nós temos lá pesquisas sendo desenvolvidas. Quando a gente fala assim, qual vai ser o impacto na escola de veterinário? Vamos ver o impacto financeiro. Se a gente pensar em tudo isso, o hospital veterinário que atende atualmente 70, mas nós estamos querendo chegar a 100, que era a nossa casuística antes da pandemia, então vamos supor que agora 70 animais de pequeno porte por dia, em um mês, em uma semana, nós vamos deixar de atender 490 cães e gatos. Então são animais que todo mundo, não tem preço, concordam? A gente está falando aqui de um animal que é a companhia, que faz parte de uma família e nós não vamos poder atender. Nós vamos deixar de atender 20 animais de grande porte, por exemplo, um cavalo em cólica, ele tem que ser atendido emergencialmente, nós não vamos poder atendê-lo. Com certeza ele vai vir a óbito, porque aqui em Belo Horizonte a gente só tem mais um hospital veterinário que atende equinos. Então isso é muito complicado. Quando a gente pensa em montante de funcionários, o hospital veterinário vai ficar há quanto tempo fechado? Foi o que os nossos colegas aqui falaram, a gente não sabe. O que a gente passou para a gente foram 19 dias, então vamos pensar em 19 dias. A gente pode ter animal internado no hospital veterinário? A gente vai poder ter os nossos animais que são residentes? e se o barulho, a gente está percebendo que o barulho vai ser tão intenso, os animais vão estar no piquete. Esses animais eles podem pular, podem fugir? Podem. Esses animais podem ir para a pista? Podem. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Quantos dias? Se são 19 dias, a gente vai ter que fechar o hospital antes disso, porque a gente não vai poder receber animais que podem ficar internados. Não é verdade? Então qual vai ser esse impacto? E os nossos equipamentos? É muito engraçado, nós fomos surpreendidos essa semana com uma, vamos colocar entre aspas, nós fomos atropelados por uma vistoria cautelar. E aí a gente foi saber por que essa vistoria cautelar. Os funcionários nos alertaram que a compactação do solo vai ser tão intensa que vai ser sentida em 100 metros de distância. Que podem causar rachaduras nas paredes. E os nossos equipamentos que são sensíveis? Que têm sensores? E os nossos tanques de peixes? Eles estão a 127. Eu falei assim, mas e aí? Eles me perguntaram, o tanque é enterrado no chão? Eu falei, não, eles são suspensos. Ah, então vai ter, sim, vai ter impacto. Nos nossos peixes, lá do Láqua, vai ter impacto. Bom, e vamos pensar nos nossos cães e gatos errantes. Nós temos vários animais no campo. E esse barulho pode assustá-los. Os nossos animais silvestres, eles podem fugir e nunca mais voltar. E, além disso, nós vamos falar um pouquinho dos impactos na atividade acadêmica. Então, nós vamos pensar, 19 dias que nós vamos fechar os portões? Então, são 19 dias que a gente não vai poder ter as nossas atividades. Então, nós lá temos um número de pessoas ali, em torno de 1.500 pessoas. Ah, mas entra pelo portão, do outro portão. Nós vimos aquele dia o caos que foi. Consegui chegar na escola de veterinária mais de 10 horas da manhã. Então, é muito complicado. Não tem condição. E onde que vão ficar os ônibus? Como vão ficar os ônibus? Porque nós temos funcionários, nós temos alunos que pegam ônibus. Não sabemos. nós temos um curso de residência, nós temos 56 residentes ali no hospital veterinário e na saúde pública. Como que nós vamos fazer com esses residentes? Eles têm 60 horas de carga horária de treinamento em serviço. Se nós vamos fechar o hospital em torno de um mês, como que esses alunos vão fazer? eles não têm como repor carga horária. O que nós vamos fazer com eles? E é um projeto de bolsas financiadas pelo MEC. E as atividades administrativas? E os nossos servidores? Eu fiz uma colinha aqui. Nós temos de professores 110 professores. Pais, 149. FEP, 70. Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nós temos terceirizados. Limpeza, 22. Portaria e segurança, 23. Tratadores dos animais, porque os animais têm que ser tratados. Eu acho que as pessoas podem lembrar disso. Dez tratadores, recepcionistas, 6. Motoristas, 4. E jardinagem, 2. Residentes, como eu disse, 56. E nossos alunos, em torno de 1.200. Esse, eu acho que não precisa dizer muito, que o impacto vai ser muito grande. E como que a gente vai fazer se a gente não tirar os animais? Como que vai ser feita a alimentação desses animais? Como que vão chegar os caminhões com os medicamentos, com a alimentação? Não tem como. Porque a porta vai estar fechada. A porteira, aí a gente pode falar, na escola de veterinária, vocês podem falar de porteira. estará fechada. Porque a gente quer? Não. Porque eles estão impondo isso na gente. E a manutenção desses animais que eu disse para vocês de laboratório. Quem que vai fazer a limpeza? Quem que vai fazer o trato desses animais? Como que eles vão chegar? Ah, pega o ônibus. Aonde? Como que vão ser? Como que vai ser essa logística? Como o professor João falou, nós não sabemos. Nada foi apresentado. E a gente está ali. Nós somos os vizinhos. Então, está muito complicado para nós, ali na escola de veterinária. Eu poderia falar para vocês aqui, ficar um tempão falando mais impactos, mas eu acho que a gente tem que falar o seguinte, nós queremos apenas ter o nosso direito de prestar o serviço à nossa comunidade e é uma comunidade que precisa muito e nós queremos ter o direito de ensinar, de pesquisar e que não está nos dando esse direito. Então, professora e deputada Beatriz, eu gostaria aqui de deixar a nossa esperança que vocês possam estar com a gente para visitar a nossa escola, visitar o nosso hospital veterinário e que vocês verão também que é muito mais que uma clínica veterinária. É o maior hospital veterinário das instituições federais do ensino superior. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós já estamos providenciando o agendamento da próxima visita técnica que vai começar pelo hospital veterinário e nós vamos convidar a comissão extraordinária que tem aqui nessa casa de defesa dos direitos dos animais para estar com a comissão de educação para que a comissão se some nessa luta em defesa do hospital e para que a estoca não aconteça na UFMG. Vamos chamar agora a Gleide, a Gleide Fernandes, a Gleide é professora e coordenadora da comissão de ética no uso dos animais, mas antes eu vou passar a palavra para a reitora. Sandra. Eu queria só pedir licença para me ausentar, nós temos hoje uma reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e a gente tem que preparar a reunião, mas queria mais uma vez agradecer toda a comunidade da UFMG que está aqui, muito obrigada pela presença de todos vocês, isso mostra, deputada, justamente o que eu tenho dito, quando eu falo pela UFMG, eu não falo como Sandra Reitora, eu falo pela minha comunidade que me deu essa obrigação, é a obrigação que eu tenho de defender os interesses da nossa instituição. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, muito obrigada pela presença dos moradores da Pampulha que têm sido ótimos interlocutores e pelos participantes dos movimentos sociais e todos que estão conosco nessa luta que não tem sido pequena. Então, a gente agradece muito todas as manifestações de solidariedade, tem sido muitos os parlamentares de todos os partidos políticos que têm se manifestado em apoio à UFMG e a gente tem muita esperança de conseguir reverter isso, que se passe esse evento para outro lugar, porque lá, de fato, não é naquele espaço, não é um lugar para se fazer nem um autódromo e nem a realização de um evento dessa natureza. Muito obrigada. Obrigada. A fala da reitora Sandra deu uma outra ideia de encaminhamento. Professores primários são muito criativos, não é, gente, nos encaminhamentos? Nós vamos abrir no... A gente tem um sistema virtual em que a gente assina requerimentos, documentos. Então, acho que seria uma oportunidade para todos os deputados e deputadas estaduais se posicionarem e se somarem nessa luta. Então, eu vou abrir no Cileges, que é o nosso sistema virtual, um requerimento para que os 76 deputados possam assinar ou não, se posicionando pela mudança do local para que a Estocar não aconteça na UFMG. Então, é um requerimento que será aberto para todos os parlamentares aqui da casa que quiserem se posicionar sobre a realização da Estocar na UFMG e no Mineral. Então, acho que é um bom, é um encaminhamento necessário para a gente juntar forças daqueles que querem aqui no Parlamento se somar. Muito obrigada, reitora. Bom trabalho, boa reunião. Um abraço. Agradecer a reitora e agradecer por esse importante trabalho que vem realizando em nome de toda a comunidade da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós vamos ouvir agora a Gleide. Gleide, por favor, acompanhe a mesa aqui conosco e já te passo a palavra para que você traga a sua contribuição. Ela é coordenadora da Comissão de Ética no uso dos animais. E depois, a Gleide tem um vídeo do Hospital Veterinário que a gente vai vê-lo. Se eu quiser, pode sentar aqui. Como vai? Prazer. Não tive a oportunidade de encontrá-la antes. Bom, pode puxar para o meu lado. Está certo. Bom, pessoal, bom dia a todas e todos. Estamos aqui hoje numa oportunidade muito grande que a nossa deputada nos possibilitou de colocarmos para toda a sociedade os impactos, os possíveis impactos que esse empreendimento vai trazer, impactos esses negativos, que esse empreendimento ele traz para todos nós que estamos ali nas cercanias de onde ele vai acontecer. Bom, então, eu estou como coordenadora da Comissão de Ética no uso de animais, então, na experimentação animal. Portanto, todo e qualquer projeto de pesquisa ou ensino que envolva animais, ele precisa de passar primeiramente por nossa comissão para que todos os aspectos éticos sejam criteriosamente avaliados. Nós seguimos, nós estamos, na verdade, nós seguimos as orientações do Concea, que, por sua vez, está atrelado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. conforme foi mostrado pela nossa reitora, inicialmente, fizemos uma consulta ao Concea e o que nos foi repassado foi justamente a importância tanto da CEUA quanto da UFMG no sentido de envidar esforços para que não acontecesse nenhum desdobramento que colocasse em risco a integridade desses animais pelos quais nós somos responsáveis. Nesse sentido, eu gostaria apenas de trazer para vocês aqui uma informação que eu levantei agora rapidamente, na realidade, das instalações animais que são registradas junto ao sistema Concea-Ciuca e que serão impactadas por este empreendimento, nós temos cerca de 34 biotérios cadastrados. Isso implica em biotérios de produção, manutenção e de experimentação. Gostaria de trazer apenas um número aqui, deputada e todos os presentes, que recentemente aconteceu um caso muito triste, o nosso diretor está aqui, e que, de certa forma, já nos mostrou em uma escala mínima os efeitos negativos que o ruído pode provocar na saúde e bem-estar dos animais. Então, já tivemos relatos dos colegas cujos animais estavam próximos desse local onde houve esse evento ilegal, podemos dizer assim, porque ele não foi permitido por ninguém, que houve perdas de experimentos inteiros de alunos de pós-graduação. Então, quem aqui, às vezes, não é da área, mas você tem que ir de segunda a segunda no laboratório, no biotério, cuidar destes animais diariamente para, ao final disso, você obter uma resposta que é importante para toda a sociedade perdidos por conta de ruído. Vocês conseguem entender isso? E não foi só aqueles bichinhos que morreram ali naquele momento, não foi isso. Nós temos animais que, submetidos a isso e que não vieram a óbito naquele momento, eles revertem esses problemas, o estresse pelo qual eles passam, os níveis de corticoide pelos quais eles passam, interferem completamente no sistema neuroendócrino. O que eu estou falando aqui? No metabolismo desse bicho. Esse bicho, ele para de reproduzir. Se ele está gestante, os filhotes morrem, eles têm abortos. Então, o impacto sobre isso, pessoal, é muito grande. E aí, em um outro ponto de vista, bem trágico, porque a gente tem que pensar no pior. Digamos que aconteça esse empreendimento. Nós temos o biotério central com não sei quantos mil animais que a professora Adriana tem lá. Todos esses outros biotérios de experimentação, manutenção e produção, como eu já acabei de falar. Digamos que todos esses animais são submetidos a esses níveis altíssimos de pressão sonora. E eles não morreram. Não, eles morreram. Ok, mas quem vai usar um animal submetido a um nível de cortisol que, sabidamente, trabalhos da literatura internacional mostram isso para a gente? Então, quem tem um mínimo de comprometimento com a pesquisa, com os valores éticos de experimentação, não irão fazer isso. E aí, quantos animais a professora Adriana vai ter que fazer eutanásia deliberadamente, porque esses animais não poderão ser usados? É isso que a gente quer? É isso que a gente quer? Colocar a nossa cidade como sendo uma cidade que mata animal porque interesses econômicos vêm acima? Desculpe, eu me exalto um pouco, deputada? Porque, na verdade, primeiro de tudo, para mim é um absurdo ter que discutir essa pauta em uma região como aquela. Isso é absurdo. A gente não tem nada para fazer na vida. Nada. A gente tem que ficar provando para as pessoas o óbvio. O óbvio. Não precisa pedir discurso. Porque, na verdade, é muito... Eu sou formada na escola de veterinária, entendo perfeitamente a preocupação da escola de veterinária no que diz respeito. Gente, os animais, eles percebem infra-som, ultra-som, coisas que a gente não percebe. Vocês têm noção do que é um animal não percebeu um som que, para a gente, não dá nada. Para eles, causa distúrbios seríssimos. Então, isso é muito, muito grave. Então, assim, não sei se me perdi um pouco na minha fala, mas eu gostaria de deixar muito claro a todos e todas aqui presentes que os impactos que nós teremos de uma situação como essa, eles são imensuráveis, porque ninguém foi lá, colocou uma fonte sonora no meio da Avenida Repelé, que faz 110 decibéis, foi dentro de cada uma das nossas unidades que são diretamente impactadas e mensurou para falar não, está de boa. Ou então, o projeto arquitetônico que eu estou propondo aqui de controle de barreira é eficiente. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Então, como? Da mesma forma que eles não podem garantir que não vai ter impacto, nós também não podemos garantir o contrário, entende? Porque não houve estudos sobre isso, não houve estudos neste sentido. Então, essa é uma luta que não é só da UFMG, não é só do bairro, da Pampulha ali, mas sim de todo o Brasil, porque os investimentos feitos em pesquisa no ICB, o professor Ricardo está aqui, ele pode falar a importância do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG para a produção científica no Brasil, quiçá na América Latina, certo? E que são impactados, vão ser impactados diretamente por causa disso. Pessoas que não têm noção do que acontece dentro da universidade, acho que nós estamos ali de segunda a segunda, muitos de nós de segunda a segunda trabalhando, dedicando nossas vidas à universidade, dedicando a vida ao ensino, à extensão e à pesquisa para sermos simplesmente ignorados das nossas falas. e o que pior, achincalhados, como nossa reitora foi, que foi terrível os momentos de entrevista que ela foi lá para poder falar de tratar de um assunto sério e ser achincalhada por jornalistas da nossa mídia mineira. Então, isso é um absurdo, eu gostaria de deixar aqui as minhas palavras, peço desculpa por eu ter me exaltado um pouco, mas, na verdade, eu não consigo esconder aquilo que me, de fato, me deixa muito... Eu não suporto esse tipo de comportamento, então, eu gostaria aqui de me desculpar e estou à disposição de todas e todos para quaisquer dúvidas no que diz respeito às nossas biotérias, se eu puder ajudar. Obrigada, deputada. Obrigada. Nós que te agradecemos. Obrigada. Fica aqui. Leite, só te dizendo que você, por favor, não importa se alguma, precisa se desculpar. Esse espaço é para a escuta da universidade e quem precisa pedir desculpas é a Estocar. É a Estocar que precisa pedir desculpas ao FMG, à Belo Horizonte, por estarmos submetendo a essas consequências irreparáveis, por se ausentar. Eu quero lembrar que a Estocar foi convidada para participar dessa audiência. Nos ignorou, ignorou o Parlamento Mineiro, sequer respondeu o convite. Se eu não me engano, é a segunda vez que requerimento de minha autoria em audiência para que ela esteja sentada aqui à mesa e apresente à sociedade de Belo Horizonte, à sociedade de Minas Gerais, os argumentos, os estudos que viabilizaram na perspectiva dela o que está acontecendo. Eu quero lembrar também que um dos nossos encaminhamentos é encaminhar o resultado dessa audiência, o conteúdo dessa audiência, bem como o relatório técnico já aprovado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aos patrocinadores da Estocar. E quero também lembrar que nós convidaremos a Comissão Defesa dos Animais, Comissão da Assembleia Legislativa, porque muita coisa que foi dita aqui é responsabilidade, inclusive, da Comissão de Defesa dos Animais, nem é regimentalmente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, nós convidaremos à comissão a próxima visita técnica que começará no Hospital Veterinário. Então, vamos dar sequência. Agora, nós vamos ouvir o Coltec, que é o Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais. Percebam, nós construímos essa audiência de modo que nós conseguíssemos ouvir os impactos em cada setor da universidade, para nós entendermos a dimensão do porquê que a Estocar no Mineirão não pode ser realizada. A Estocar na UFMG, que é o banner que está ali atrás, não pode ser realizada. Os impactos e os prejuízos irremediáveis da Estocar se realizada onde eles querem realizar, ali do ladinho, na UFMG. Na UFMG. Vamos à sequência, então. Vamos ouvir a Kátia. Então, a Kátia Pedrosa Silveira. Pedrosa Silveira. Oi, estou aqui. Desculpe, é pedroso. É porque todo mundo fala pedroso mesmo. Boa tarde a todos. Acho que já... Boa tarde a todos e a todas. Eu também quero agradecer muito à deputada Beatriz Sequeira pelo espaço. Cumprimento todos os meus colegas que estão aqui na mesa, que estão aí na plateia. Como ela falou, meu nome é Kátia. Eu sou diretora do Colégio Técnico da UFMG e sou também diretora da Unidade Especial de Ensino Básico e Técnico da Universidade. Nem todo mundo, às vezes, sabe, porque, quando se fala na Universidade, a gente pensa sempre em graduação e pós-graduação. Mas a nossa Universidade tem três escolas de nível básico. e eu estou aqui representando a minha escola, que é o Colégio Técnico, mas também o Centro Pedagógico e o Teatro Universitário. Juntos, nós atendemos a aproximadamente 1.200, 1.300 estudantes menores de idade, todos na faixa de 7 a 17 anos. O Colégio Técnico, em especial, é um colégio importante e que tem uma entrada na cidade, uma importância para a cidade muito grande. Eu sou honesta em dizer que as nossas escolas não estão ali pertinho de onde vai acontecer o evento, porque nós ficamos do outro lado do campus. Mas estava conversando com os colegas aqui, de todos os impactos que isso pode trazer para 1.200 alunos de ensino básico, que são crianças e adolescentes que têm direito à educação. Então, tanto em relação ao barulho, porque nós estávamos aqui se perguntando onde o barulho vai chegar, de fato. Será que é só ali do ladinho? Eu acredito que não. O próprio Mineirão, estava conversando com a colega aqui, ela mora no bairro do outro lado, e o Mineirão, quando tem jogo, o som chega para ela. Imagina uma corrida dessa. Então, são 19 dias, não sei quanto tempo mais que vai ter de preparação disso, quantas outras coisas vão acontecer, mas o fato é que, com certeza, nós vamos ter um impacto também para os nossos alunos, para as famílias, a questão do trânsito, como que os meninos e os seus pais vão conseguir chegar na escola. nós temos um conjunto grande de alunos também deficientes, deficientes físicos, autistas. No caso do Coltec, nós temos vários alunos autistas. Então, como vai ser isso? Eu não vou me alongar, até porque todos os colegas já falaram, mas eu acho que a importância de eu falar em nome dessa unidade especial de ensino básico é mostrar para a sociedade a grandeza da universidade. Quer dizer, nós temos um conjunto de alunos e de professores que, inclusive, também fazem pesquisa e extensão. Nós temos um pequeno biotério dentro do Coltec. Então, é muito grande mesmo o impacto dentro da universidade e no entorno todo dela. Então, por isso que eu fiz questão de vir e também dar o meu depoimento. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E a sua fala me deu mais uma sugestão de encaminhamento. Nós vamos provocar também a promotoria da educação. Porque quem vai defender os direitos da criança e do adolescente de um mês inteiro letivo ou a gente só se importa com o mês letivo quando a educação básica faz greve? Porque, quando a educação básica faz greve, a ida ao judiciário acontece no primeiro dia da greve, que foi o que aconteceu em 2022. A educação básica da rede estadual iniciou uma greve. Nesse caso, foi o governo do Estado que ajuizou a ação no primeiro dia. E, no primeiro dia, o judiciário já determinou a suspensão da greve, exatamente pelo prejuízo às crianças e adolescentes. Então, como é que pode isso? Eu recebi outro dia servidores municipais de Uberlândia que fizeram um movimento importantíssimo, uma greve importantíssima, que foi judicializada pela prefeitura municipal e foi suspensa por decisão judicial sob a justificativa de que não havia sido cumprida a escala mínima. Qual vai ser a escala mínima durante a estocar? Ninguém está preocupado com isso? Então, acho que é mais um lugar para nós buscarmos ajuda e apoio. Quem vai defender os direitos da criança e do adolescente à educação durante esse mês letivo, que é o mês de agosto? O mês de agosto. Então, é mais um encaminhamento. Agora, nós vamos ouvir a Maria Auxiliadora, que está representando a Pró-Reitoria de Extensão aqui da Universidade Federal. Bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade à deputada Beatriz Serqueira, a todos vocês, meus colegas e a todos os presentes pela oportunidade. Então, eu estou em nome da Pró-Reitoria de Extensão, Cláudia Maiorga, e especialmente como diretora da Estação Ecológica da UFMG, que eu estou diretora, e a Estação Ecológica vai sofrer muitos impactos. Além de todo o programa de extensão da universidade, a Estação Ecológica, especialmente, vai ser muito impactada. São 114 hectares, só para esclarecimento do que é a Estação Ecológica. Inclusive, já convido para visita. São 114 hectares de uma área que é limite, limítrofe, à pista. O que mais me abisma, realmente já foi falado por todos aqui, é que não houve licenciamento ambiental. Então, esse é o grande problema. Nós temos aqui vários relatos de impacto sobre a fauna doméstica, sobre animais domésticos, animais de biotério, cães, gatos, mas e os impactos sobre a fauna silvestre? Eles não foram analisados. O povo fala, eu já ouvi falar nesses comentários que vêm de WhatsApp, ah, não, a fauna silvestre foge. É isso que é falado. Mas foge para onde, primeiro? E vem cá, agosto, mês de reprodução de várias espécies. os ninhos e os ovos ficam. E é interessante essa capacidade de minimização de impactos que a sociedade pró-Stockkar tem. Então, eles minimizam os impactos ambientais. E a estação oncológica, ela recebe cerca de 10 mil estudantes, principalmente da escola básica, e é um convênio, principalmente de convênio, com a prefeitura de Belo Horizonte, inclusive portadores de necessidades especiais. Como hoje, a gente estava saindo da estação um ônibus cheio de 40 pessoas com portadores de necessidades especiais. Então, todos esses impactos nas outras unidades serão sentidos pela estação oncológica, com um agravante. é muito mais difícil monitorar os impactos sobre a fauna silvestre em liberdade do que os impactos de animais que estão confinados ou estão no hospital ou estão no biotério. Então, a gente precisa de um licenciamento ambiental. Isso não é um evento, como todos já disseram, é um empreendimento. e esse empreendimento vai, ela extrapola as unidades da universidade. Para onde vão esses animais silvestres? A pergunta. Para onde vão? Quando a gente tem um jogo no Mineirão que tem fogo de artifício, a gente já vê que a passarinhada fica completamente maluca. A gente sabe disso. imagina uma corrida com 130 decibéis, o que vai acontecer com a fauna que é silvestre? E é da universidade o dever e o direito de promover a conservação da natureza também e dos valores histórico-culturais. a gente não sabe, não sabe os impactos de uma poluição sonora desse tipo, inclusive, sobre os sítios arqueológicos presentes na estação ecológica. Porque tem sítios arqueológicos, porque a estação ecológica foi o lar dos meninos, o lar dos meninos do Oriône. Lá moraram cerca de 300 meninos em situação de rua na década de 1940. Então, o histórico socioambiental da estação ecológica é imenso e ele está sendo desprezado. Na estação são desenvolvidas pesquisas de todas as áreas, de todas as áreas. É um laboratório vivo. E isso também está sendo desprezado por esses empreendedores. Então, o que eu queria deixar, esse recado, é o seguinte, estoque carro. Na UFMG, não. E sem licenciamento ambiental, pior ainda. Isso aí é completamente contra a lei. Então, desde já, eu agradeço. E, assim, estou à disposição, a estação ecológica está à disposição para receber vocês e todos vocês e todos vocês também que ainda não conhecem a estação ou que conhecem e vão fazer esse movimento lá também. obrigada. Nós que agradecemos. Quando a Comissão de Educação realizar a visita à estação ecológica, nós vamos convidar a Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa para se somar nessa luta também. Eu vou passar as considerações agora ao professor e pró-reitor de administração da UFMG, Ivan Lopes. Obrigada. Bom dia. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer à deputada Beatriz Serqueira e à comissão que tem feito esse trabalho muito importante para a gente poder defender desse problema que a gente está enfrentando. Lá na pró-reitoria de administração, eu diria que a gente está muito discutindo a Stock Car, não, mas para nós lá os problemas já começaram, os impactos já estão aí, a Stock Car já começou, desde o início do ano a gente já foi atropelado por diversos, os eventos que estão já acontecendo. Eu queria tocar num ponto, acho que vários já disseram das questões que envolvem os aspectos de uma unidade ou de outra, mas eu queria tocar num ponto que coloca a dimensão da dificuldade que a gente tem com o tamanho da universidade, com a dimensão que a gente tem no campus. A gente tem uma comunidade de aproximadamente 60 mil pessoas entre os nossos docentes, os técnicos, os estudantes, os terceirizados e tudo mais. A gente tem um fluxo de veículos normalmente lá na universidade, perto de 20 mil veículos por dia. esse fluxo já foi alterado, esse processo que já começou de recapeamento, já começou de obras no entorno ali, já afetou o nosso dia a dia, a nossa rotina já está afetada. A gente tem cinco linhas de ônibus internas, a gente tem duas linhas de ônibus externas e mais uma linha suplementar que circulam pelo campus diariamente, e a gente tem um estacionamento que agora, lá do Instituto de Ciência Biológica, que está interditado, então, isso também está criando ainda um impacto maior, o acesso a ele não é permitido pelas obras que já estão acontecendo na Avenida Rei Pelé. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em gerenciar em condições normais o campus da universidade, ele é um caminho entre bairros, no dia a dia ele já é utilizado nos horários de início de aula, nos horários de pico, a gente tem um fluxo aumentado no campus pela população, passando ali da Antônio Carlos para Carlos Luz, a saída ali no Colégio Militar, Abrão Caram, e isso já é um impacto que já está afetando, e a gente não tem um planejamento, a gente não tem uma informação clara sobre como que isso será, principalmente nesses 19 dias, onde aí realmente o fluxo vai ser aumentado e a perturbação ainda será maior, somando-se a tudo que já foi dito com relação aos outros problemas que vão ter consequências e desdobramentos pós a ocorrência. A gente tem uma preocupação também com o fato de que, uma vez ocorrido esse evento, como já foi dito, isso pode ser a porta de entrada para que outros eventos dessa natureza possam acontecer, uma vez que esse já aconteceu, é a história de... já aconteceu, então, vamos conviver com essa dificuldade aí. Então, assim, eu queria, mais uma vez, demonstrar a insatisfação, a nossa tristeza de que um evento que pode trazer tanta coisa boa para a universidade está trazendo tanta dificuldade para a cidade, poderia trazer tanta coisa para todos. E dizer ainda da diferença em que eu não era pró-reitor na época, mas em que esse evento ou esse empreendimento, isso está sendo tratado, comparável, quando a gente compara com o que foi a organização, as mudanças, talvez a professora Eliane tenha acompanhado, mas na época da Copa do Mundo, e que em praticamente todos os comitês que discutiram os impactos, que avaliaram, existiam pessoas da universidade buscando minimizar os reflexos daquele daquele momento há mais de dez anos atrás. Então, é muito triste a gente ter essa condição em que a gente está vivendo, e para nós, na pró-reitoria de administração, a gente já, mesmo que ele não vingue, mas ele já causou um impacto, já está aí na nossa rotina, no nosso dia a dia, o nosso trabalho já está extremamente sobrecarregado em função de tudo que a gente está fazendo para tentar minimizar os impactos daqui para frente. É isso que eu tinha para dizer, e agradeço mais uma vez a todos pela oportunidade. Nós que agradecemos, eu vou passar as considerações agora ao pró-reitor de pesquisa da UFMG, Fernando Marcos dos Reis. Muito obrigado, deputada, e demais membros da Comissão de Ciência de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, pela oportunidade de debatermos juntos. Primeiro, eu queria convidar vocês a refletir sobre uma questão técnica e depois uma questão política. A questão técnica é a seguinte, no início do século XX, a humanidade tinha a expectativa de viver 40 anos. Depois de algumas décadas, o Brasil hoje tem, em média, uma expectativa de viver 75 a 80 anos. Por que que isso mudou? As famílias, no início do século XX, tinham 10 filhos para, com sorte, 5 chegarem à idade adulta. Os outros iam ficando pela infância mortos por doenças infecciosas, que hoje são evitáveis com vacinas. Ao mesmo tempo, aqueles que chegavam mais adiante pereciam muito cedo de tuberculose, de diabetes, de infarto, e, em média, era muito difícil alguém chegar à idade que nós temos a expectativa de viver hoje. O que determinou essa mudança? Além de alimentação e de saneamento, foi a pesquisa científica na área de saúde. Foi graças às pessoas que foram para os laboratórios pesquisar que foi possível prolongar com qualidade a vida humana. E o Brasil não é exceção. Da mesma forma que, no mundo, nós podemos citar a descoberta penicilina nos anos 30, 1929, para o início da década de 30. No Brasil, também, a pesquisa de muitos problemas que assolam a nossa população foi feita aqui, nos laboratórios brasileiros. E onde se faz a pesquisa biológica e de saúde nos laboratórios brasileiros? É nas universidades públicas, mais de 90%. Então, em Belo Horizonte, a UFMG é o lugar onde se descobre o que vai melhorar a saúde da população mineira e mundial nos próximos anos. Se vocês pegarem aquele mapa que a reitura mostrou da vizinhança da pista, nós começamos lá faculdade de odontologia, escola de veterinária, faculdade de farmácia, biotério central, instituto de ciências biológicas. O que se pesquisa nesses lugares? Se pesquisa a vida, se pesquisa a saúde. O tempo todo, com uma competência imensa. Só o Instituto de Ciências Biológicas produz mais de mil artigos científicos por ano. Esses laboratórios todos, eles fazem mais de 300 projetos de pesquisa simultaneamente, que recebem financiamento público, do meu, do seu, do nosso dinheiro, que ultrapassa a casa dos 50 milhões de reais por ano. Porque são investimentos para se gerar conhecimento que vai gerar mais saúde. E o que nós vamos fazer se durante 20 dias tudo isso for bloqueado, impactado negativamente e até invalidado por essa perturbação ambiental que está se criando? Nessas unidades que eu citei, existem laboratórios de pesquisa que trabalham com animais de pequeno porte, supersensíveis ao ruído, supersensíveis à vibração, sensíveis a essa perturbação ambiental. o resultado de uma intervenção dessas é desastroso e nem dá para calcular como o tamanho do prejuízo para a saúde das pessoas, para a geração de remédios que vão salvar vidas e para a economia do nosso Estado. A outra reflexão que eu queria fazer com vocês é o seguinte, imagina que você mora em uma casa, uma casa simples, mas ela tem no fundo um quintal com algumas árvores frutíferas, uma jabuticabeira, de vez em quando aparecem os passarinhos, etc. Aí chega alguém lá de repente e fala assim, eu vou fechar a sua rua, vou colocar um bloqueio na entrada da sua rua, ninguém entra, ninguém sai durante 20 dias. Como se não bastasse, eu vou colocar aqui do lado um caminhão de som buzinando um som horrível, muito intenso, muito perturbador o dia inteiro. E na sua casa mora um recém-nascido que para desenvolver o cérebro dele precisa dormir 18 horas por dia, recém-nascido não dorme só de noite, dorme de dia também. Você tem um idoso com dificuldade de locomoção, que se tiver uma emergência, ambulância, precisa entrar ali na rua para poder buscá-lo em casa. Você tem uma pessoa que sofre do coração, que não pode tomar muito susto. Aí você fala tudo isso para a pessoa. Aí o cara que bloqueou a rua, ele vai colocar uma caixa de som gritando no seu ouvido durante 20 dias, ele ainda fala assim, já tem mais uma coisa, eu vou lá no seu quintal, vou cortar todas as suas árvores. Ok. Aí você se assusta e reclama, uai, você vai bloquear a minha rua, bloquear a passagem para a minha casa durante 20 dias, você vai colocar uma caixa de som bombardeando em cima das pessoas que moram aqui, que tem um recém-nascido, tem uma pessoa doente, tem uma pessoa com dificuldade de locomoção, e você vai cortar todas as árvores do meu quintal, vou, mas não se preocupe, sabe por quê? Porque se você precisar entrar em casa, a gente abre um túnel ou alguma coisa assim que você entra pelos fundos. Não se preocupe, porque o barulho a gente resolve colocando um paredão na frente da sua casa. Em vez de ter jardim, a parte anterior da casa, não, vai ter um paredão, e esse paredão não deixa o barulho entrar. E quanto às árvores do seu quintal, não tem problema, a gente planta igualzinho no quintal do seu vizinho, você vai ficar feliz do mesmo jeito. É isso, obrigado. Obrigada. Acho que o Fernando fechou bem as intervenções das mesas. Nós vamos ouvir as pessoas que estão aqui participando da audiência. Nós vamos combinar três minutinhos de fala, auto-organização do tempo, tem um reloginho que fica ali, mas precisa ser três minutinhos mesmo, que eu compartilhei mais cedo, que a gente tem aí umas tarefas de plenário, de comissão no período da tarde, e é que é orar e vigiar, e a gente não pode se ausentar dos lugares que são estratégicos. Eu vou chamar a diretora da Associação de Moradores Procivitas, Keiane. É isso? Falei certinho, Keiane? Por favor. Depois, da Keiane, nós vamos ouvir o Antônio. Bom dia a todos. Me chamo Keiane Paganini, diretora da Associação Procivitas dos bairros São Luís e São José. Cumprimento a todos na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. Eu fiz um texto, vou ser breve. diante de todos os impactos aqui apresentados pela Universidade Federal e por todos os outros impactos aos moradores que vivem no entorno, que já são severamente impactados com os eventos que ocorrem, principalmente na Esplanada do Mineirão. E por toda a coletividade que será impactada. aqui um parênteses. Após a reforma do Mineirão, nós perdemos parte da nossa cultura e da nossa identidade. No domingo, a tradicional feira de veículos também foi impactada, pois perderam parte da via pública que era utilizada para esse fim. Assim também como os carrinhos de lanche, que estão perdendo os espaços e cada vez adentrando para as vias residenciais. O avanço das áreas e equipamentos públicos para beneficiar o Minas Arena tem mostrado grandes prejuízos para quem escolheu viver nessa cidade. E, posto isso, aproveito este lugar de fala para que, assim como o prefeito reavaliou a construção da ciclovia na Afonso Pena, aqui faço um adendo como ciclista que sou, precisamos de repensar a cidade. O número de ciclistas tem aumentado consideravelmente e precisamos melhorar a mobilidade e a segurança das pessoas. Além de reavaliar o local da Estocar, que o prefeito cumpra seu discurso, pois na apresentação do orçamento participativo da Regional Pampulha, ele disse que a cidade é construída ouvindo as pessoas. Então, senhor prefeito, escute a cidade. Estoque car no Mineirão, não. Estoque car na UFMG, não. Estoque car na Pampulha, não. Muito obrigada. Nós que te agradecemos. Agora nós vamos passar para as considerações do Antônio Cândido, idealizador do Pomar BH. Lembrar vocês que a prefeitura, o prefeito foi convidado a participar dessa audiência, mas não está aqui conosco. depois do Antônio o Irã. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Antônio, idealizador do Pomar BH. Nosso slogan é plantando frutos para gerações futuras, mas o prefeito Motosserra não quer isso. Então, vamos lá. Capital mais quente do país, Belo Horizonte. O prefeito cortou, o ano passado, 7.327 árvores. Outro dia, nós estávamos na Câmara Municipal cobrando, junto com os vereadores, o orçamento de Belo Horizonte, falou que estava plantando 24.834 árvores. Então, esses números, minha memória é boa para gravar. Então, nós vamos fazer a subtração disso, 24 mil árvores, que, sim, não vejo essas árvores em local nenhum. Eu vejo um monte de graveto plantado aí. A subtração vai ser cada árvore gigante cortada. São três mudas que representam galhos plantados. então, aí já está a resposta por que estamos vivendo essa estufa. O Jornal Tempo que passou essa conta de 7 mil por 24 mil. Agora, hoje de manhã, eu estava olhando o G1, BH, Cidade Estufa, e o racismo ambiental. As áreas de periferia, o pessoal não tem acesso às árvores. A Stock Car, no Mineirão, não. Stock Car, na Pampulha, não. Stock Car, na UFMG, não. Hospital Veterinário, Biotério, UFMG, a Prefeitura Stock Car, entrou de voadora, arrombou a porta e está violentando todo mundo, não só a UFMG, não só a região, os moradores da Pampulha, mas sim também toda a sociedade de Belo Horizonte. Quase 21 milhões do dinheiro público sendo gasto para fazer o empreendimento da Stock Car. Então, nós temos que repudiar isso, nós temos que levar essas informações para a sociedade civil, porque o que mais dói no povo é falar do dinheiro no bolso, nós estamos falando de árvore direto, nós estamos falando de animais, mas o pessoal não dá ouvido para isso. Então, vamos levar essa informação para o pessoal do arrombamento da UFMG, do arrombamento lá do bairro da região ali da Pampulha, onde tem os moradores, do arrombamento da Pampulha, então, nós temos que levar isso para as pessoas, de uma maneira bem aguda, para o pessoal entender. Em segundo, nós ouvimos falar, não sei se é verdade, a SLU, o SUS de Belo Horizonte, também vão ser usados no evento da prova. Falaram que ia fazer só a raspagem do asfalto para poder fazer a prova. Semana passada, eu, Felipe Gomes, a Kátia, a Adriane, tiveram mais companheiros, entramos dentro do local da obra lá, vimos caminhões e caminhões de raspagem, não é, Felipe? Caminhões, montanhas lá. Então, nós medimos lá, tinha um local que dava 80 centímetros abaixo do nível do asfalto mesmo, que eles deram mole, deixaram um estufo de asfalto naquela virada de baixo da UFMG, lá da Repelé, então, nós verificamos isso. Então, a coisa não é verdade que eles estão falando, não vou falar que não é verdade, é falta de verdade, melhor falar assim, porque, senão, depois o pessoal pode querer me processar porque eu estou falando que é mentira. Quase que eu derrubei o copo d'água aqui. Então, isso aí, gente, contra o racismo ambiental, estoque carro no Mineirão, não, estoque carro na Pampulha, não, estoque carro na UFMG, não. muito obrigado, Beatriz Serqueira, e pelos encaminhamentos que a senhora está falando que vai fazer aí, vai ser muito bom colocar várias comissões participando e cobrando, porque nós não podemos deixar acontecer isso, nós queremos respeito para o Belo Horizonte, ninguém aceitou estoque carro que não é mônico para eles poderem fazer isso com nós. Muito obrigado, gente. Obrigada, Antônio. Nós vamos ouvir agora o Irã, que é do Centro Acadêmico de Ciências do Estado, e depois nós vamos ouvir a Armênia do coletivo Pomar BH. Olá, gente, muito boa tarde a todos. Professora Beatriz, deputada, cumprimento, cumprimento através dos pró-reitores e demais professores que estão aqui, que fizeram intervenções excelentes, também os movimentos sociais presentes, e trazendo aqui a perspectiva do nosso movimento estudantil, movimento estudantil que eu gostaria muito que tivessem mais de nós aqui, é que o estudante na universidade não fica apenas em sala de aula, nós não ficamos apenas presos assistindo o professor, nós usamos o campus, nós estamos presentes no campus e nós precisamos dos campos, da estação ecológica, os estudantes de pós-graduação, estudantes que fazem pesquisa nos biotérios. A Estocar, e eu acho que a maior dificuldade que nós temos enfrentado é de trazer a dimensão que é o evento da Estocar. Os chassis da Estocar não são carros comuns, são V8 de 50 cavalos que eles só não voam porque eles não têm asa. Eles fazem um barulho que o carro comum que você tem aqui na rua, nos bairros, não faz. E não é apenas um ou dois carros que estão nas corridas, tem 15 equipes na Estocar, mais de 30 carros participando da prova, e não são apenas os carros, você tem a classificação, você tem a primeira fase da corrida, depois você tem a segunda fase da corrida. Então, a gente está aqui não é só contra uma corrida da Estocar, são contra duas corridas da Estocar. Poxa, a gente vai ter 20 dias de acesso parado, de 15 a dia 18 a faculdade fechada, a universidade fechada, já foi abordado aqui, além dos danos aos biotérios, como é que as linhas de ônibus, intracampus e extracampus vão ficar? Nós, por exemplo, Ciências do Estado, o meu curso, nós somos estudantes aqui na Faculdade de Direito, mas nós frequentamos Direito de Ciências do Estado, mas nós frequentamos o campo. O campo, as pessoas que fazem formação transversal, formação livre, formação complementar aberta, nós precisamos ir até lá e o que a gente está vendo é um impedimento para a nossa formação em um momento que a UFMG já está enfrentando tantas dificuldades, um momento que a UFMG já está tão fragilizada, ter mais essa corrida da Estocar, impedindo o ensino, a pesquisa e a extensão, isso é colocar uma estaca no coração da universidade pública, isso é inadmissível. Agradeço a deputada, agradeço a mobilização que tem acontecido na UFMG, nós confletamos, teve as vigílias, a gente teve essa tentativa de salvar as árvores e, além do mais, o evento da Estocar, ele não foi planejado agora, não saiu da mente o de Sete Câmaras para isso acontecer agora, o evento tinha anunciado, tinha sido anunciado. E por que ninguém da organização do evento teve a delicadeza de informar a universidade, fazendo ali do lado da universidade? Por que a prefeitura não teve essa delicadeza de informar anteriormente? Cara, é um desrespeito completo à nossa universidade, como a reitora mencionou aqui anteriormente, e é um desrespeito total ao cidadão, não somos só nós, os universitários, que frequentamos o espaço da UFMG, são também os cidadãos que passam lá, aproveitam, como foi mencionado aqui, do nosso espaço ecológico. Eu agradeço novamente aos professores que fizeram aqui, me senti muito contemplado, que fizeram aqui as suas intervenções. Obrigado pela atenção de vocês, gente. E estocar em Belo Horizonte, não, estocar na UFMG, não. Obrigada, nós vamos ouvir a Armênia, que é a do coletivo Pomar, depois nós vamos ouvir a Adriane. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Obrigada por fazerem essa audiência, porque é um assunto tão sério. Todos os prejuízos já foram exaustivamente discutidos. São prejuízos impagáveis. impagáveis. E eu só quero falar com os organizadores. Engraçado que eu estava vendo uma entrevista ao vivo do prefeito Fuad ontem. Ele foi ao vivo num programa de televisão. E o que me chamou atenção foi que o entrevistador não perguntou para ele sobre a Stock Car. Ele não fala sobre a Stock Car em momento nenhum. e durante a entrevista ele falou sobre a vacina da dengue que todos nós devemos tomar, que a esposa dele tomou e que ele já tinha tomado também. Então, como que ele defende a vacina e programa uma coisa tão absurda contra as pesquisas da UFMG, contra os animais, contra a fauna, contra a população? Essa corrida no Mineirão é um tapa na cara da população. Essa corrida no Mineirão, na UFMG, é uma apunhalada nas costas da população. E eu acho que o prefeito Fuad, ele, o Sete Câmara, a Speed Seven, por que não vieram? Por que vocês não vieram aqui falar com a gente? Vocês são covardes, vocês são traidores e vocês vão entrar para o esgoto da história de Belo Horizonte? Stock Car na UFMG, não. Stock Car na Pampulha, não. Stock Car no Mineirão, não. De jeito, maneira, nem pensar, sai fora daqui. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir a Adriane Rodrigues, que é do movimento Estocar no Mineirão, não. Depois nós vamos ouvir o Marcelo Guilherme. Boa tarde a todos. Eu sou a Adriane. Entre as diversas lutas, hoje eu estou aqui como parte do movimento Estocar no Mineirão, não. A realização do empreendimento Estocar no Mineirão já bate a porta desde agosto de 2023. Desde então, temos acompanhado atentos o desenrolar do dito evento. E vimos que o caminho escolhido pela prefeitura e pelos organizadores não atendiam os requisitos mínimos para o empreendimento dessa magnitude. Então, nós, entes da sociedade civil, nos unimos em janeiro do corrente ano e fundamos o movimento Estocar no Mineirão, não. É composto por diversos atores sociais e de ampla representatividade, como ambientalistas, lideranças comunitárias, proteção animal, coletivos de prantio, estudantes, autistas. Reconhecemos a importância do empreendimento para a nossa cidade e, em momento algum, nos posicionamos contra a prática esportiva, desde que realizada em local adequado a este fim e seguindo os ritos do licenciamento ambiental urbanístico, respeitando o plano diretor. Enquanto movimento organizado, fizemos ações diversas, desde a criação de um abaixo-assinado, reuniões no ambiente legislativo, participação na reunião do Conselho de Política Urbana e no Conselho de Meio Ambiente, organização de audiências públicas, uma na Assembleia e outra na Câmara, denúncias ao Ministério Público, Defensoria Pública, mobilização em redes sociais e ações de impacto social direto em loco, oficinas de audiovisual, registro e monitoramento das ações do empreendimento e manifestos dos mais diversos. Estivemos presentes também em 28 de fevereiro e na madrugada do dia 4 de março, quando a Prefeitura jogou ao chão as árvores para viabilizar as obras do dito empreendimento. Com aqui exposto e no exaurir de nossas forças, tudo o que fizemos, nos haja visto não ser pouco, parecem não ter sido o suficiente para subsidiar decisões favoráveis ao que a sociedade anseia. Tendem vistos os prejuízos, danos advindos do empreendimento, ainda figurando no mistério e na falta de transparência por parte dos organizadores e da própria Prefeitura de Belo Horizonte, aqui estamos a estender as mãos e hoje a gente agradece a presença dos diretores da UFMG em peso, a defender a instituição e, para além, entre as melhores instituições de ensino do mundo, será mais duramente impactada pelo empreendimento. A luta é gigante e a contribuição de todos é de suma importância em prol do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a que vessa o artigo 225 da Constituição Federal, a que esta e as gerações futuras têm direito. E, aproveitando, a gente se reúne, temos uma agenda para cumprir, eu já queria deixar aqui que, dia 23 de abril, a gente vai ter a visita técnica ao canteiro de obras para verificar o andamento das obras, como o Antônio mencionou, a situação que está lá, e via comissão de meio ambiente para verificar também o prantio da compensação do empreendedor. A gente já sabe que a compensação não compensa, mas a gente tem que verificar e acompanhar de perto. A gente conseguiu essa visita técnica pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. E, dia 8 de maio, a gente vai ter uma audiência na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, na Câmara Municipal também. Aí todos estão convidados. Obrigada, pessoal. Obrigada a você. A gente vai ouvir o Marcelo e o Guilherme, e, na sequência, o Felipe. Boa tarde a todas e todos. Agradecemos esse espaço. nós que estamos no enfrentamento contra a Estocar há muito tempo, a gente tem ouvido muito dos organizadores, o que eles falam por meio da imprensa, e quanto eles fazem reuniões com associações de bairro. e, a partir daí, e também conversando na internet com alguns defensores da corrida, eu fiz minha fala baseada em coisas que eles andam divulgando e são em verdades ou verdades parciais que é importante a gente levar em conta. Eu acho que a principal de todas é que não houve licenciamento ambiental para essa corrida. Eles só tiveram uma autorização para corte de árvores. Então, todos os problemas aqui levantados nascem justamente da falta do licenciamento ambiental. Dentro do licenciamento ambiental, não houve um estudo locacional para que a corrida seja ali, porque, se houvesse um estudo locacional, eles teriam que justificar por que no Mineirão e não em outro local. da boca de um dos organizadores, ele fala que pensou na cidade administrativa, mas só que o comando da polícia não poderia parar ali na cidade administrativa. Ou seja, ele teve a delicadeza de conversar com o comando da polícia para saber e descobrir que não pode ter corrida na cidade administrativa, mas não fez isso com a UFMG. Os organizadores falam que conversaram com todo mundo, e a UFMG foi a primeira instituição a ser... eles fazerem um diálogo. Aí ele manda um print do e-mail. Data do e-mail para a conversa oficial com a UFMG? 12 de dezembro de 2023. Data que ele fecha o contrato? 13 de dezembro de 2023. Você acha que, faltando menos de 24 horas para fechar o contrato com a prefeitura, você vai chamar a instituição mais prejudicada para a conversa? Então, mais um ponto. Falam que Belo Horizonte estava disputando contra as cidades, a Stock Car. A gente encontra na internet uma notícia de 2020 falando que ninguém... Ou melhor, que a Stock Car está, desde 2020, buscando uma cidade para fazer uma corrida e não achava. É importante se alientar que a Stock Car é, sim, o evento mais barulhento do Brasil. Eles deixaram de correr em Curitiba por causa de uma multa ambiental. A população comemorou a saída da corrida lá. E o fechamento do circuito. E eles colocam claramente a Stock Car e o Arrancadão, que é a corrida desses carros que tem até turbina, os eventos mais barulhentos. E os organizadores estão divulgando um mapa acústico da região, que coloca como se o carro da Stock Car fizesse 85 decibéis de barulho. Aí, com 85 decibéis, se você colocar uma barreira acústica, aí fica lá 50 decibéis no hospital veterinário. 85 decibéis é o barulho que faz um carro comum, um Fiat Uno. Na cabeça dos organizadores, o carro da Stock Car com 500 cavalos é um Fiat Uno. Então, é mais um ponto a ser levado. Barreira acústica não funciona. Vários artigos científicos mostrando que barreira acústica não filtra mais do que 15 decibéis na prática. Se tiver um vãozinho, o barulho ainda é maior, porque o barulho desses carros ele faz curvaturas pela frequência de onda. Eu já estourei meu tempo, mas, enfim. Não tem show na Esplanada Sul do Mineirão justamente por causa da escola de veterinária. A gente fala isso, eles dizem não, já tem show, já tem carnaval, já tem trio elétrico. Não tem show. E 70% da corrida da Stock Car, dois quilômetros, mais de dois quilômetros, os três é justamente na parte sul. Você corta o Mineirão em norte e sul, vocês vão medir lá. 70% da corrida é na parte sul. Se fosse na parte norte, a 700 metros do hospital veterinário, estaríamos discutindo outras coisas que não é um absurdo de fazer uma corrida na porta de um hospital. É a terceira vez que tentam fazer corrida ali, não é a primeira. Nas outras duas foi vetado, por razões óbvias, e nessa terceira a gente fica pensando o que mudou. Os carros estão mais silenciosos? Não estão. Falam que Stock Car é um grande evento, mas ele saiu de uma grande emissora justamente porque dava baixíssima audiência, menos do que o desenho do pica-pau. Isso é importante que fique claro. A prefeitura está investindo 21 milhões para ter essa corrida aqui. Se fosse um grande evento, a prefeitura lá do Circuito dos Cristais, Caratinga, não, Curvelo, colocaria 21 milhões, construiria hotéis, que eles alegam que lá em Curvelo não tem hotéis, e ia ganhar milhões com a corrida lá. Não foi do interesse da prefeitura de Curvelo fazer isso, não foi do interesse da prefeitura de Salvador, que já teve corrida de rua, renovar o contrato, e não foi do interesse da prefeitura de Ribeirão Preto renovar o contrato. Se fosse esse grande evento, vocês acham que essas prefeituras não estariam loucas a trazer Stock Car? Então, é importante pontuar. Belo Horizonte é muito mais importante para Stock Car do que Stock Car é para Belo Horizonte. Nossa cidade não está à vinda. E os dois últimos pontos é a imprensa mineira, infelizmente, está abordando o assunto de uma maneira extremamente parcial. Isso é muito triste, porque tem muitas pessoas desinformadas sobre os reais danos da Stock Car. E o último ponto é que, sim, animais irão morrer. Vocês podem colocar na apresentação que o carro faz 85 decibéis, mas não faz. Então, o resultado disso vai ser pesquisas paralisadas em animais mortos. E nós estamos avisando isso. Então, é um dano real, e é bom que os organizadores da Stock Car estejam cientes e sejam responsáveis pelo dano que vão gerar. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir o Felipe Gomes e depois a Cristina. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todas, a todos. Eu me chamo Felipe Gomes, sou engenheiro ambiental, já trabalhei na Fundação Estadual do Meio Ambiente com análise de impacto ambiental de grandes empreendimentos. Primeiro, eu queria agradecer essa audiência pública, as falas que eu escutei aqui, a coragem da reitora e de todos vocês, a disposição da Beatriz de comprar essa briga. Eu tenho acompanhado já há um bom tempo essa luta da Stock Car. Estou lá junto com o Marcelo, com a Adriane, com a Kátia, e eu estou assustado com o que eu ouvi aqui. Eu estou assustado. Eu tenho estudado isso aqui e não tinha noção do tamanho do impacto. É muito maior do que eu poderia imaginar. E eu acho que a população não tem noção. Por quê? Porque a desinformação, uma mentira dita mil vezes, vira verdade. Assim dizia a propaganda de Hitler, o cara que fazia propaganda para Hitler. E parece que eles estão fazendo isso aqui porque é assustador. Eu anotei aqui alguns pontos que eu preciso passar. Não é evento, é empreendimento. Eu acho que aqui já está todo mundo doutrinado nisso e peço, por favor, nunca mais repitam que isso é um evento. Isso é um empreendimento que vai receber eventos, mas é um empreendimento. Tem que fazer uma pergunta para a reitora, eu sei que ela já foi embora, mas levem para ela. E eu falei com ela que eu vou perguntar isso toda vez que eu encontrar. Que dia que eu vou acordar com a notícia? O FMG judicializa a Stock Car. Não vejo a hora. Estou achando que está muito breve, mas vou continuar perguntando. O Compur e o Coman foram cerceados. No Compur foi absurdo. Graças a um parecer opinativo da Procuradoria-Geral do Município, o presidente do Compur não permitiu que fosse deliberado se deveria ser convocado ou não ao licenciamento com argumentos esdrúxulos, inaceitáveis. Ou seja, graças ao interesse, ao bel prazer da Prefeitura, estamos cerceando aqueles que deveriam pensar a cidade, votar a cidade, definir o que fazer para viabilizar ou viabilizar empreendimentos. A notificação aos patrocinadores. Tem gente muito brava com isso. A UFMG fez isso com as cartas. Vários fizeram nas redes sociais. E teve um cara aí que foi, em uma entrevista, em um jornal, que eu aprendi que eu não posso falar a nome para não ser processado, falou que eles estão muito bravos, porque já tiveram, parece que, dois patrocinadores que pularam fora do barco furado. E parabéns, Beatriz, pela ideia de mandar. Eu acho que eles têm que receber. Os patrocinadores não podem falar, ah, eu não sabia. Sim, todos vocês sabiam. E hoje o que está dito aqui tem que virar corte nas redes sociais. Eu mesmo vou fazer vários cortes para as redes sociais, porque é assustador o que eu ouvi hoje aqui. E o seguinte, eles cortaram duas árvores sem licença. De todas as que eles cortaram, duas não tinham licença. Achamos dois pássaros mortos lá, pela necropsia que foi feita no hospital veterinário, mortos por impacto. Nós fizemos um boletim de ocorrência no dia, mas o boletim de ocorrência contempla parte dessas informações. Eu, hoje, fiz aqui uma notificação, estou saindo aqui para o Ministério, para o Ministério Público, para protocolar isso. Porque eu ouvi dizer que me falaram que eu estou, que eu fraudei a cena, quando eu peguei o pássaro que estava caído no chão e coloquei em cima da árvore. Eu ouvi isso de uma certa pessoa, que está certa à frente de um certo empreendimento. Então, pessoal, eu queria agradecer muito, dizer que eu estou imensamente contemplado com tudo o que foi dito aqui. Stock Car na UFMG? Não. Stock Car em BH? Não. Chega? Obrigada. A Cristina vai falar conosco agora, e depois o Érico. Não, Érico, não. Acho que é Bruno, não é, gente? Bruno? Não, é Érico mesmo. Obrigada, desculpa. Boa tarde. Eu vou ser bem breve, até pelo adiantar da hora, mas, primeiro, é o seguinte, boa tarde a todos e todas. Agradecer à deputada Beatriz essa oportunidade. Eu acho que não basta, eu acho que tantos agradecimentos. Agradecer à reitora, a fala dela foi muito impactante, fiquei muito emocionada com a fala dela. e hoje eu vejo aqui, hoje essa audiência é um marco, eu vejo, porque eu comecei junto com os amigos que me procuraram em Marcelo também, os amigos aqui que aqui estão, me procuraram em janeiro, na época das férias, e quando eu cheguei de viagem, me deparei com essa situação, a gente realmente tem sido atropelado, tratorado, qualquer coisa nesse sentido. na escola de veterinária, a professora falou muito bem de todos os danos e impactos na escola de veterinária, para o nosso hospital, que a gente está ali numa luta, tentando defender o nosso hospital, os nossos animais, enfim. Mas eu queria dizer que, nesse momento, depois de tudo que eu escutei, eu queria dizer o seguinte, meu orgulho da UFMG, de todos esses diretores, dirigentes, pró-reitores que aqui estão hoje, hoje é um marco, essa audiência, que mostra a participação de toda a UFMG, a reitora, que não está aqui nesse momento, mas ela trazendo para a gente uma visão histórica importantíssima, e dizer que hoje eu estou bastante orgulhosa da nossa UFMG, de todos os representantes que aqui estão, e que, como o Felipe acaba de dizer, o impacto, os danos, a gravidade da situação é muito maior do que a gente poderia imaginar. Então, eu falo, tenho falado muito pelo hospital veterinário, mas agora, nesse momento, não vou falar pelo hospital, eu vou agradecer e dizer que já tem sido muito bem falado todos os impactos, danos e prejuízos, não só para o hospital, para a escola de veterinária, para toda a nossa universidade, e que somos UFMG, estamos aqui protegendo UFMG, além, obviamente, da região, eu sou moradora da região, além da região, além do meio ambiente, ali, daquela região, dos animais, da arborização, e defendendo tudo isso, e a UFMG que é altamente prejudicada, e é isso, eu não vou ser repetitiva, e só agradecer mesmo, e dizer o orgulho que eu sinto em ver tantos amigos, colegas e diretores e representantes da UFMG aqui nesse momento, acho que somos muitos, somos fortes, e agradecer os parlamentares que estão aí nessa luta, e aguardar a visita de vocês lá no hospital veterinário com muito prazer, viu? Muito obrigada. Obrigada. Vamos ouvir o Érico Vieira e a nossa última inscrita, a Kátia Lopes. Pessoal, boa tarde. Deputada Beatriz, muito obrigado, muito obrigado a todos. Meu coração se enche de esperança com essa... Deixa eu ajustar, se é possível. Obrigado. Então tá, boa tarde. Eu comentei demais. Boa tarde. Acho que agora vai. Muito obrigado. Então, meu coração se enche de esperança, eu acho que isso é o meio da batalha, e eu vislumbro que nós vamos vencer essa, vislumbro que nós vamos ganhar esse negócio. No meio de tudo o que foi falado, três coisas não foram faladas. Vou ver se consigo lembrar de todas as três. A primeira, que não foi falado sobre o impacto que essa recorrida vai ter sobre a população idosa da região. A região é cheia, repleta de lar de idosos. Eu sou do bairro Bandeirantes, perto da minha casa mesmo, tem dois ou três lar de idosos. Então, isso não foi falado, isso é muito importante. Idoso é um camarada que, quando ouve barulho, ele se descontrola, ele fica nervoso, ele é controlado à base de medicação. O idoso que está internado nessas casas de repouso não é o idoso como meu pai, que fica em casa, que trabalha, não é desse tipo. Ele é medicado, ele é instável, ele precisa de atenção. E você bota um carro zoando a 130 decibéis lá dele, vai detonar esse cara, vai detonar. Então, isso precisa ser dito, nós estamos aqui por eles também. A segunda coisa que não foi dita é que falou-se do barulho, mas não falou-se da poluição da pampulha, porque os carros vão bater, vai ter derramenta de óleo, gasolina. A borracha que eles usam nesse pneu, é uma borracha muito mole para dar tração. Então, essa borracha vai ser moída naquele piso asfáltico, que é um piso mais grosso, para dar mais aderência. Isso tudo vai ser lavado junto com óleo, gasolina, e vai tudo para a lagoa da pampulha depois. Não foi apresentado pela prova nenhum argumento sobre como vai ser controlado os resíduos desse negócio. Isso não foi dito. Vale a pena ressaltar isso. A terceira coisa que não foi falada é que essa corrida está sendo feita do lado da igrejinha da pampulha, do lado da igrejinha da pampulha. Há uns anos atrás, a gente estava batalhando para ser reconhecida como patrimônio da humanidade. Agora, vamos zoar a igreja do lado. Fica 300, 400 metros. É muito perto. Não pode fazer isso, não. O Oscar Niemeyer deve se ir revirando no túmulo com esse processo todo. Não pode fazer isso lá, não, gente. Então, é isso. No mais, meu agradecimento a todos que vieram, falaram, e vamos continuar lutando. Obrigado. Obrigada. Nós vamos convidar agora a Kátia Lopes. Bom dia, pessoal. Sou Kátia Lopes, do Instituto Samarã. Faço parte também do G269, que são quase 50 ONGs protetoras de animais contra a STOCAR. Juntos do coletivo Stock Car no Mineirão, não. Nós não somos meia dúzia de desacreditados, como foi falado na imprensa. Nós somos voluntários que defendem a vida, valorizam todo tipo de vida, dedicamos com toda a nossa garra e com muito estudo para vencer essa luta. Tínhamos noção de quase tudo que foi listado aqui hoje. Acredito que todos aqui já tomaram alguma vacina, já usaram algum colírio, algum medicamento. E todos, por isso, todos nós, temos a obrigação moral de defender os animais. Porque o biotério não tem só o lado bonito da conquista, da vitória, de uma pesquisa, no desenvolvimento de um tratamento. Ele tem a parte lamentável da exploração animal. Os animais lá criados, para salvá-los, para salvar os humanos, jamais verão a luz do sol. Jamais sentirão a sensação do ciclo da vida, de uma vida livre. Porque, após as pesquisas, eles são eutanasiados. Temos a esperança da evolução das pesquisas em vidro e que um dia cabe toda a forma de exploração animal. A vitória que os animais têm hoje, que estão sendo reconhecidos como sujeito de direito. Ninguém é obrigado a gostar dos animais, mas tem a obrigação de respeitá-los. Respeitar todas as espécies. Há também, centenas de animais, várias espécies de vida livre na pampulha, que é responsabilidade no município. O poder público tem a obrigação de protegê-los. E, até hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte não tem nenhum plano de manejo para esses animais e nem para as aves que têm até o risco de acidentes aviários. E, por favor, não venha me falar em afugentamento como solução. Isso nunca foi solução. A Prefeitura também não tem um hospital público veterinário que atenda 24 horas, sete dias da semana. Chega a ser cruel e até criminoso, uma vez que, por exemplo, um cavalo em tratamento de tétano não pode ter sequer um barulho. Poderá virar óbito, sim. Querer fechar a portaria do hospital veterinário da UFMG para a corrida Stock Car é a ideia mais absurda que poderíamos esperar de um prefeito ou de qualquer empreendedor. Eu jamais irei me calar, porque, graças ao atendimento do hospital, eu já salvei várias vidas resgatadas na rua. E, por fim, foi protocolada uma ação popular no dia 29 de março, na Justiça Federal contra a Prefeitura, Speed Seven, DM Corporate. E a UFMG foi intimada, se tem interesse na LIDE, no dia 9. Estamos aguardando ansiosamente a participação da UFMG nesse processo e, mais ainda, a nossa vitória contra este empreendimento, contra essa construção deste autódromo, estoque carno mineiro é um não. Parece que, para proteger os animais, estamos brigando com os humanos o tempo todo. Mas não é verdade. Só queremos mostrar que os animais nos salvam o tempo todo. Salva eles, por favor. Tátia, muito obrigada. Vamos rememorar aqui para ficar na síntese dessa audiência. Nós ouvimos por três horas os impactos da STOCAR na UFMG. Foram três horas de falas de diferentes áreas. Isso é para nós termos a dimensão do que esse empreendimento pode trazer na universidade. Porque, sob o ponto de vista da população da região, também merece uma audiência que cuide disso. Sobre a questão da supressão das árvores e as consequências, nós fizemos uma audiência específica. Tem uma série de impactos na região que também são impactos que merecem uma atenção, uma escuta da população de toda a região. Foram três horas para ouvir os principais impactos na Universidade Federal de Minas Gerais. Para nós vermos a complexidade e a dimensão desses impactos. Sabe quem faltou? A Prefeitura de Belo Horizonte. Sabe o outro que faltou? O empreendimento da STOCAR. que, aliás, não comparece em nenhuma vez aqui na Assembleia Legislativa, como também não comparece na Câmara Municipal. Nas audiências que tem lá, também eles não aparecem. Para esclarecer, para justificar, para nos responder questões simples, básicas, relacionadas à vida de quem mora em Belo Horizonte, à vida da nossa Universidade Federal de Minas Gerais. nós temos como encaminhamentos, então, que foram tratados aqui ao longo da audiência. Nós vamos acionar as promotorias à defesa das pessoas com deficiência e da educação, porque tem direitos que estão sendo violados, desrespeitados, e o Ministério Público tem o dever de zelar por esses direitos. Então, são os dois primeiros encaminhamentos. os patrocinadores receberão um relatório da primeira visita técnica, receberão o conteúdo dessa audiência para que eles tenham ciência dos impactos do empreendimento que eles estão patrocinando e os riscos que nós, belo-horizontinos, mineiros e brasileiros, sofremos caso permaneça nessa insistência de ser feita a estocar na Universidade Federal de Minas Gerais. Nós também abriremos um requerimento no Sileges, que é o nosso dispositivo virtual interno aqui da Assembleia, para todos os parlamentares que quiserem se posicionar pela mudança do local da estocar, considerando os impactos irreversíveis, irreparáveis que acontecerão caso ele aconteça onde está previsto. E nós vamos agendar as nossas próximas visitas técnicas. E vamos começar a nossa próxima visita será no hospital veterinário, mas eu estou destacando para nós também realizarmos visitas específicas no ICB, não é isso? E na Estação Oncológica. De modo que a gente consiga tratar de cada ponto, ao invés de a gente fazer uma visita que fale de tudo e a gente não consiga aprofundar nada, que a gente consiga fazer os aprofundamentos. Acho que o Coltec merece uma visita. Uma professora presidir nessa reunião, como é que eu não vou propor uma visita ao Coltec específico? Nós faremos a visita ao Coltec. E nós tínhamos um vídeo sobre o hospital veterinário. Eu não vou passar hoje, porque eu estou combinando aqui uma outra metodologia de nós passarmos durante as atividades da Comissão de Educação. Então, esse vídeo da veterinária, a gente vai assistir amanhã. Nós teremos reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que é toda quarta-feira, às 9h30. E aí é mais um dia em que nós vamos falar sobre essa nossa pauta para chegar ao coração das pessoas, para chegar ao coração dos patrocinadores, para que eles compreendam o que eles estão patrocinando e as consequências aqui para Belo Horizonte, para Minas Gerais e para o país, porque se trata disso. Nós temos consequências em várias escalas aqui. Quero agradecer todas as pessoas que tornaram possível a realização dessa audiência, a universidade, que se mobilizou nos seus diferentes departamentos, nas suas diferentes áreas, dando à sociedade uma visão. Eu sou defensora e fã e apoiadora de audiência pública porque é a forma transparente da população ter acesso às informações. Quando nós fazemos reuniões privadas, como é que a população sabe? Tem acesso às informações, tem acesso ao contraditório, não teve quem defendesse a estocar aqui porque eles não quiseram vir. Que convidados? Eles foram, inclusive, à audiência pública. Porta está aberta ali, esse espaço completamente público. mas por isso que a audiência, eu sou sempre uma defensora e que é um instrumento em que a população vem, tem acesso a uma participação ou acompanhamento virtual e as pessoas falam. A UFMG tem a grandeza de falar por si e ter seu protagonismo. Ela não precisa de ninguém que fale por ela. Ela precisa das pessoas se somarem à luta na defesa de tudo que ela é e que ela representa para todos nós. Então, acho que a audiência cumpriu o objetivo. Nós vamos seguir com as próximas etapas. Nós sempre fazemos uma divulgação das nossas próximas etapas, que será, no âmbito da comissão, além dos requerimentos que nós aprovaremos na próxima reunião, a visita técnica que nós faremos ao hospital veterinário. Também tiramos como encaminhamento que nós vamos convidar as outras comissões pertinentes ao tema, no hospital veterinário, a comissão de defesa dos direitos dos animais, e também vamos convidar a comissão de meio ambiente na pauta da estação ecológica. Posso finalizar? Para a gente finalizar os nossos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, tudo o que foi apresentado. Ele fica disponível no portal da Assembleia Legislativa, você pode rever essa audiência, isso é uma coisa bacana, da transparência, tudo o que nós fazemos, está sempre no portal da Assembleia Legislativa, as nossas pautas, audiências, sempre também estão publicadas com antecedência para que a gente, para que a população tenha acesso e possa ir acompanhar e participar. Determine a lavratura da ata e encerre os trabalhos. Obrigada, gente. Valeu por hoje. Até a próxima. As ações da comissão sempre ficam no portal, só ir consultando lá a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu também divulgo nas minhas redes essas agendas, próximas visitas, não com tanta antecedência, mas também está divulgado lá. Vamos continuar juntos que nós vamos vencer. Às vezes demora mais um tiquinho, tem umas lutas que demoram mais um tiquinho, mas nós vamos vencer. Eu quero pedir desculpas pela minha falta de educação, que eu vou sair correndo, que eu tenho que comer alguma coisa e tem plenário e a gente está com umas tarefas no plenário em comissões agora à tarde. Beijo no coração de vocês. Obrigada, gente.